Oi, gente! Boa tarde! Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. A gente está um pouquinho atrasado, mas foi bom que todo mundo chegou bem, chegou com calma. Hoje, a gente vai estar realizando o Encontro Regional da Capital, que é sobre políticas e ações de promoção de inclusão educacional e oportunidades de trabalho para a população LGBT. Esse é o nosso sétimo encontro regional, que a gente está executando através do projeto Conexão Rio, em parceria com o governo do Estado, através do Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia. Então, a gente já teve em Arraial do Cabo, em Volta Redonda, em Niterói, em Nova Friburgo e Volta Redonda. Está faltando algum? Em Nova Iguaçu e Caxias. Isso. Então, a gente já teve em todos esses territórios, discutindo um pouquinho de políticas e ações voltadas para a temática de empregabilidade e qualificação profissional. Agora, eu vou fazer a composição aqui da primeira mesa, que é uma mesa de abertura e de palavras iniciais. E eu gostaria, por favor, de convidar o senhor Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris e diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBT. Eu gostaria de chamar o senhor Everton Gomes, secretário municipal de trabalho e renda da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar a doutora Patrícia Carvão, procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro. A senhora Patrícia Esteves, diretora de lésbicas da Aliança Nacional LGBT e diretora do Albergue Mais Tempo. E gostaria de chamar o deputado estadual, senhor Carlos Mink, por gentileza. Gostaria de convidar o doutor Helder Pereira, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, representando no Diverses. Gostaria de convidar a senhora Carol Ferreira, coordenadora do Centro de Cidadania LGBT, do Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia, da Capital 3, Santa Cruz. Ah, daqui a pouco ela vem, então. O senhor João Gomes, coordenador do Centro de Cidadania da Capital. O senhor Hernani Pereira, coordenador do Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia. E o professor doutor Sérgio Carrara, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Alô? Vocês me ouvem? Ah, sim. Então, boa tarde a todas, todos, todos, por estarem aqui conosco hoje. Essa é uma oficina que a gente está fazendo para a discussão de políticas públicas em empregabilidade e cidadania LGBTI+. É um evento que a Aliança Nacional LGBTI+, com o Ministério dos Direitos Humanos, tem executado um projeto chamado Conexão Rio, Empregabilidade e Cidadania, onde nós temos uma primeira parte que é produção de conhecimento sobre o tema, porque a gente foi observando que tinha iniciativas no Brasil, no Rio de Janeiro, mas muito incipiente, frágeis ainda, pouca elaboração no tema sobre trabalho, educação e empregabilidade. E daí, então, nós consideramos que a primeira coisa que precisava fazer era produzir conhecimento sobre o assunto, esse primeiro ponto de partida. Segundo, era necessário, a partir daí, desenvolver algumas ações que a gente pudesse fortalecer a articulação das políticas nesse tema e buscar construir uma rede de capilaridade envolvendo empresas e também, está bem alto, envolvendo empresas e governos e a sociedade civil organizada. Porque o que a gente observou, ao longo do tempo, que a boa parte das iniciativas que se tinha até então, ou até agora, são iniciativas principais da sociedade civil organizada. E a gente sabe que essas iniciativas são importantes, porém, elas têm uma capacidade pequena de absorção de demanda, por conta mesmo da própria estrutura. A entidade tem muito mais o papel de ser uma organização para fazer um projeto piloto, para elaborar e testar determinadas políticas ou caminhos, para depois daí desenhar e implementar junto com o poder público. Isso é fundamental. Logicamente que a organização precisa continuar se conectando com o poder público e ajudando, inclusive, a mediar esse debate de empregabilidade. Porque, muitas das vezes, nem o órgão público e nem a empresa têm a condição de fazer o monitoramento passo a passo, desde quando a pessoa entra para procurar vaga, até a permanência dela no espaço, e todo um trabalho de supervisão e acompanhamento da pessoa LGBTI, especialmente de pessoas transempregadas, e ver como que o espaço, o ambiente está acolhendo ou não. Então, claro que é fundamental, então, continuar essa conexão com as ONGs e com os movimentos. Porém, é necessário dar uma escala de política pública para que, de fato, a gente consiga incluir mais gente. Então, nesse sentido, a mesa de abertura de agora, a gente conta aqui com a presença de todos esses órgãos, que, para nós, é muito importante. Porque, também, pensar empregabilidade e inclusão educacional passa também por uma rede de proteção. Porque, quando a gente vai falar de direitos das pessoas LGBTI e direito ao trabalho das pessoas LGBTI, especificamente, nós estamos falando da necessidade de articular vários setores públicos para que a gente construa essa rede de proteção social. Vai desde o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública, que está aqui, o Ministério Público, as coordenações dos centros LGBT, o programa Rio Sem LGBTfobia, que tem hoje a maior rede de proteção de apoio social, jurídico, psicológico para a comunidade LGBT do país. A gente tem que valorizar e reconhecer. Isso foi fruto da nossa luta durante muitas décadas aqui no Rio de Janeiro. do abrigo, que a Patrícia está aqui como diretora de um abrigo LGBT da cidade, o único abrigo público na história do Brasil. Então, também, a gente está lá testando essa política pública para ver como também pedir ao prefeito e pedir aos governos locais para ampliar esse modelo. Hoje, a gente já tem uma avaliação que precisa de, pelo menos, hoje, dez abrigos no mesmo molde que o abrigo atual. Portugal, porque não dá conta das demandas de abrigamento que a comunidade tem hoje. E, então, a gente... E contar com o papel que a Aliança, que o Arco-Íris e que outros movimentos cumprem nesse trabalho também de colaboração, de construção de mãos dadas com o poder público. É fundamental que a gente compreenda isso, então, que é uma rede de produção. Então, a gente vai ter essa primeira mesa, com a mesa mais de saudação rápida, das autoridades presentes. E, depois, algumas pessoas que estão na mesa vão permanecer na mesa. Aí, o Rogério e a Paula vão apresentar alguns dados de duas pesquisas que nós levantamos. Não é a pesquisa completa, é apenas um extrato do que a gente levantou, para que a gente possa, na verdade, ser só o trampolim, o gatilho, para a gente dialogar sobre quais são as necessidades de políticas públicas para a comunidade LGBTI+, no mundo da educação e do trabalho no Rio de Janeiro. Nós, e cada região, tem uma especificidade. O que, por exemplo, foi discutido em Arraial do Cabo, que foi o encontro da região dos lagos lá, não necessariamente vai ser a proposta mais adequada para cá. E, assim, sucessivamente, se a gente pensar em Niterói, Caxias, Nova Iguaçu, nós fomos a sete regiões do Estado, exatamente para ouvir também essas demandas diversas, diferentes. E, agora, no dia 27, 28 e 29 de junho, nós vamos estar em Brasília, também com o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Assistência Social, Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos, para dialogar com eles, junto com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, qual é a política de trabalho e emprego no nível nacional que pode reverberar no nível estadual e municipal. Então, também, o projeto, esse momento de conversa, não fica aqui. É para que a gente transforme, tem a equipe fazendo relatório das falas, do que está sendo dialogado, para depois se transformar em um relatório que a gente vai apresentar para o governo federal. Porque é um projeto que foi financiado pelo Ministério dos Direitos Humanos, através de emenda parlamentar, do nosso querido, que se foi, David Miranda. Eu queria aqui um minuto de silêncio para ele, uma pessoa que sempre esteve comprometida com a nossa comunidade. A ele, onde estiver, estará sempre em nossos corações, e nosso aprendizado, essa inspiração que ele tem para nós vai sempre seguir com a gente. Então, um minutinho para David Miranda. David Miranda, presente, hoje? Sim. David Miranda, presente, hoje e sempre. É muito importante desvalorizar as nossas lideranças, as pessoas que levam a pauta da comunidade para vários cantos. Nós precisamos ter gente no movimento, gente na gestão pública, gente no legislativo, pessoas LGBT, pessoas aliadas da causa, para que a nossa pauta se capilarize. Então, é muito importante desvalorizar quem veio antes de nós, quem já se foi, porque deixou legado para a gente da continuidade. Então, esse é o primeiro ponto. E o restante que apoiou também com a emenda parlamentar ao orçamento da União, foi também a deputada federal, Jandira Feghali, que estava tentando fazer um vídeo, não conseguiu chegar o vídeo há tempo, que está em Brasília, naquela comissão lá do golpe de 8 de janeiro. E também o querido atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que também nos apoiou. Então, é ver que a gente também trabalha com as colorações diversas, porque a política pública para a comunidade LGBT tem que ultrapassar essas barreiras. A gente precisa aqui, por exemplo, ter uma parceria imensa com o Carlos Mink, que é de outro partido. Está aqui o companheiro que é de outro partido também, Mink do PSB, o companheiro Everton do PDT, e a gente entende que política pública se faz assim, dialogando com as diferenças e possibilitando a construção de uma unidade. A unidade nas diferenças. É isso que é muito importante. Unidade nas ações e nas diferenças. Então, eu vou passar aqui para as palavras iniciais do nosso superintendente estadual, Hernani Alexandre, companheiro que eu tenho muito respeito e carinho. Por favor, sua saudação. Está funcionando? Está, não é? Bom, boa tarde a todas as pessoas. Quero cumprimentar a mesa aqui, em nome dessas mulheres maravilhosas, Carol Ferreira, nossa querida Patrícia Carvão. Parabenizo aqui também a Patrícia Esteves, que está aqui ao meu lado. Perdão. Quero agradecer a cada um de vocês a oportunidade de a gente estar aqui dividindo mais uma vez essa mesa. Os nossos companheiros de luta. Mink, Helder, meu querido aqui, que eu acabei conhecendo, Everton conhecendo hoje. Aos meus queridos também do programa Rio sem LGBT e Fobia. A essa equipe. Está conseguindo ouvir bem? Está? Dando? Então, beleza. Bom, o Cláudio fez uma fala inicial aqui, ao querido Sérgio Carrara também. O Sérgio acaba sendo de casa, então, assim, está sempre ao nosso lado. O Cláudio fez uma fala inicial, e aí é muito importante. Eu acabei tendo a oportunidade de dividir alguns estados com o Cláudio. Em algumas viagens a São Paulo, estivemos em Maceió, né, Cláudio? Brasília também, junto com o Tony Reis, além do Rio de Janeiro. E o quanto é importante a gente divulgar esse programa, que hoje é um programa de Estado e não mais de governo. Mink, agradecendo muito a você aí pelo pontapé inicial de colocar o nosso programa Rio sem LGBT e Fobia no status de um programa de Estado. Isso é muito importante. E que a gente consiga pensar o quanto a gente ganha com isso. A gente está falando de um programa com mais de 13 anos, né? E que, muitas das vezes, quando a gente ainda tinha esse status de governo, tanto a militância quanto nós, que estávamos... Deixa eu ver. Que estávamos à frente do programa ou trabalhando com a equipe, havia sempre uma temeridade, se eu posso dizer assim, que a qualquer momento, numa mudança governamental, poderíamos perder esse programa. Então, a gente agradece muito ao nobre deputado Carlos Mink, que traz para a gente essa oportunidade de fazer com que o programa ganhe status de um programa de Estado. Então, Mink, salva de palmas para você. Obrigado. Para além disso, o programa Rio sem LGBT e Fobia e o Estado do Rio de Janeiro eleva a política pública para o primeiro lugar nos 26 estados, mais o DF. E, Cláudio e eu, viajando aí por parte, juntamente à militância e alguns estados, a gente pôde ver a precariedade também de políticas públicas. Aí o Rogério, que foi o mentor dessa pesquisa, do Grupo Atena, pôde perceber que mais de 19 estados, se eu não me engano, tiveram essa deficiência com políticas. Então, o que o Rio de Janeiro fez e faz aqui hoje é um exemplo. Quando a gente chega para falar do nosso programa, Helder, fora do Rio de Janeiro, a gente percebe o quão grande esse programa esteve nesses últimos 13 anos, digamos assim. Então, é isso. A gente tem aqui grande parte da equipe, as três capitais. Eu senti falta, porque a gente está no mês de orgulho, no mês de junho. Então, muitos centros e equipamentos estão fazendo também eventos. E aí eu não pude convocar todos para que estivessem aqui nesse momento, mas eu fico muito feliz de vê-los aqui e que a gente possa apresentar, junto com o Carol e junto com o João, um pouco do que esse programa tem feito dentro do seu quadro técnico. Não vou me alongar demais, até porque tem muitas pessoas aqui para falarem. E é isso. Quero agradecer a todos e desejar um ótimo evento para todos nós. Obrigado. Obrigado, Ornani. E dizer também, calma, que esse é uma oficina, um encontro, que é bem mesmo petit comité, ia ser até em uma salinha para 50 lugares, que eu não gosto quando é um encontro que a gente já sabe qual o tamanho, sendo um auditorão, mas precisou mudar por conta de adaptação da alérgica. Por isso que a gente até botou uma crepezinha ali para dizer, vamos para a cama juntos, gente, senão fica um negócio todo mundo espalhado pelo auditório, fica feião. Então, não tinha o objetivo hoje de botar, como a gente fez no seminário de abril, 220 pessoas. Esse vai ser no seminário que vai ser em agosto, com as empresas, com os órgãos públicos, para discutir o que fazer com essas informações que a gente colheu nas sete regiões. Então, a gente está superfeliz com a presença das pessoas que estão aqui. Vou passar para os coordenadores dos centros da capital, para dar uma saudação também, lembrando que eles vão ficar depois, Carol e João, junto com o Alexandre, vão ficar depois na mesa, que vão debater os dados. Então, por favor, uma palavrinha de vocês. João. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Meu nome é João Gomes, eu estou como coordenador há alguns meses no Capital 1, do programa Rio 100 LGBTfobia. Já atuo no programa desde 2021, estive na assessoria. Hoje também é minha última atividade como coordenador do Capital 1, estou assumindo uma outra coordenação, uma coordenação de projetos e ações, dentro do programa também. Sou historiador e estou atuando na militância já faz um tempo, trazendo também um viés da academia para a atuação dentro do programa. Participar desse evento hoje é um prazer muito grande, a gente tem uma grande preocupação em possibilitar que a população LGBT tenha acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho e também à educação. Não à toa, nós temos uma parceria com o Instituto IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que é um instituto que capacita pessoas, forma pessoas, tem uma preocupação em formar pessoas LGBT também, e, além de fazer uma formação educacional, promover o acesso dessas pessoas no mercado de trabalho. Semana passada nós estivemos no Instituto Dara também, que é um instituto que funciona em Botafogo há mais de 30 anos, também tem uma preocupação com a consolidação e a garantia de direitos, a emancipação da população vulnerável, de famílias vulneráveis. Então, também tem um projeto educativo para a população LGBT e jovens que estão fora do mercado de trabalho e que não conseguem se desenvolver dentro das escolas por conta de um processo de expulsão. Fala-se muito sobre evasão escolar, mas eu, como professor, como militante, eu não acredito que exista uma simples evasão, não é só uma decisão de sair do espaço, é, de fato, uma exclusão, uma expulsão dos nossos corpos nas famílias, nas escolas, e, por isso, a gente tem tanta dificuldade de ver pessoas LGBT no mercado de trabalho. Isso vai se afunilando ainda mais quando nós pensamos, por exemplo, em uma pessoa que seja transexual, que seja travesti, que seja uma pessoa negra que venha da periferia. Trabalhar, por exemplo, ao lado da Carol, para mim, é uma honra, que é ver justamente uma pessoa que, teoricamente, na ideia social, não deveria estar nesse espaço e está ocupando esse espaço. Então, é um orgulho muito grande para mim ter essa colega de trabalho e essa amiga na vida. Boa tarde. Carol Ferreira, coordenadora do Centro LGBT+, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todes. Para mim, hoje estar aqui significa muito a resistência da comunidade de travestis e transexuais. E, quando eu referencio às travestis, porque antes das mulheres transexuais serem reconhecidas, existe uma luta histórica que as travestis vieram. Então, meu máximo respeito a todas as travestis do Estado do Rio de Janeiro. E, principalmente, a minha eterna gratidão ao Programa Estadual Rio Sem LGBT e Fobia, na pessoa do meu superintendente, Sr. Hernando Alexandre, de reconhecer a necessidade não só de ter, na política pública de Estado, uma mulher preta, negra, transexual, representando, dando voz e fala, mas de incorporar essa política efetiva. E, Carlos Min, que eu tenho total gratidão, porque não é de hoje a nossa parceria, Cláudio Nascimento, que foi o homem que acreditou em mim lá atrás, em 2012, quando a gente se conheceu nessa política pública, e hoje a gente já não tem mais mulheres que fizeram história, como Marjorie Mark, entre outras mulheres pretas e negras que tiveram seus corpos vários atravessamentos para que essa política fosse efetiva. E, hoje, eu sempre me cobro dizendo que eu preciso multiplicar mais Carol, mais Marjorie, para estar à frente dessa política pública. Essa mesa que aqui está, gratidão por vocês estarem aqui para debater política pública. A política pública só pode ser efetiva se tiverem gestores e gestoras comprometidos. Tenham todos e todas uma excelente tarde. Obrigado, Carol. Cadê o Alexandre? Para dar um oi também, seu coordenador. Porque tem dois centros que são equipamentos públicos na capital, e tem dois centros que são comunitários, um na Maré e outro na sede do Arco-Íris, com advogado, psicólogo, assistente social, na parceria com o programa. Alexandre, dá uma saudação rápida. A gente estava de recepcionista e depois de fotógrafo, e aí a gente vira coordenador. Mas está tudo bem. Boa tarde a todos e todes. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Estamos também como articulador de meta no projeto Conexão. Passamos por diversos lugares, municípios, nessa parceria com o programa Rio Sem LGBT e Fobia. E é muito gratificante. Chegamos na capital, é o nosso último encontro regional. E dizer que o projeto a gente conseguiu, através dessa parceria que tivemos na parte de educação com o SENAC, fizemos cursos profissionalizantes. Temos pessoas aqui do projeto dos Centros de Cidadania de Santa Cruz, que participaram conosco lá no SENAC, como curso na parte de administração. E é gratificante saber, porque em alguns lugares no qual passamos, alguns usuários e usuárias se mostraram ali. Olha, hoje eu consegui, estou trabalhando graças ao projeto, como curso de cuidador de idosos. Tivemos um caso lá em Caxias. E dizer que o Centro de Cidadania, hoje, que temos dentro do espaço do Grupo Arco-Íris, para quem já conhece a nossa nova sede, estamos ali na beira da rua, aqui da Rua da Carioca, e a gente recebe uma quantidade muito grande de pessoas. A galera do CPA4, que está sempre lá com a gente também, do abrigo. E é muito gratificante, quando a gente consegue acolher e também trazer essas pessoas para estarem presentes nesses cursos. Conseguimos realizar e deixar com que essas pessoas se sentissem muito à vontade, enquanto alunos e alunas desses cursos que fizemos dentro do projeto Conexão. Hoje, a gente tem, dentro da sede, que também está nesse projeto, o que a gente chama de balcão de serviços, onde essas pessoas, juntamente com a nossa psicóloga, com o nosso assistente social e a nossa advogada, essas pessoas, a gente emite currículos, direciona essas pessoas para vagas de emprego, e muita coisa tem acontecido de bom. Ainda temos muito a alcançar, mas a luta continua. Um beijo a todos e bom encontro para nós. Obrigado. Isso porque era tímido. Quando eu puxava ele para falar, ele dizia não, não gosto de falar, sou tímido. Fala e fala bem. Obrigado, Alexandre. Quero também aqui registrar a presença da presidente do Sindicato das Modelos, a senhora Rogério, que está ali, grande parceira nossa também. registrar também a presença da Greta, nossa querida representante da Rede Transbrasil no Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Daqui a pouco vai estar com a gente. Daqui a pouco eu vou registrando mais, mais pessoas. Está aqui também o professor do Cefete, Rio de Janeiro, que trabalha na área de turismo. Também está com a parceria com a gente. Obrigado pela presença. Está também aqui a pró-reitora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que daqui a pouco vai estar com a gente na mesa dialogando sobre os dados. Obrigado pela presença. Acabou de chegar a querida Angélica Oliveira, também da Baixada Fluminense, da CDB, Casa de Direitos da Baixada. Então, obrigado pela presença. Vamos seguindo e a gente vai ao longo apresentando mais. Quero passar aqui para o querido Mink, que ele tem agora a reunião de comissão e depois plenário. Então, ele me pediu. É assim mesmo. Todos os encontros aqui, a gente sabe que o parlamentar chega, fala e precisa ir por conta das agendas aqui dentro da LERJ. Mas a gente não mede comprometimento por isso. A gente mede comprometimento, primeiro, por estar aqui. Segundo, pela pauta ser debatida ao longo desses 30 anos. A gente brinca que a gente tem até uma parceria civil, não é, Mink? É verdade. Estável. Como? De estado? Estável. Ah, estável. Parceria civil estável. De agenda mesmo, de debate, de projeto de leis. Recentemente, o Mink apresentou, semana passada, o projeto de lei no plenário para aprovar uma medalha de homenagem ao grupo, que ele vai falar certamente. Nós passamos aqui todo tipo de fake news, de mentira, contra essa homenagem que seria dada ao grupo Arcoíris por 30 anos de existência. Ficamos muito chocados com as palavras, com as mentiras proferidas por essa extrema direita, ultrapassada, caquética, que tenta, a todo tempo, perder no executivo, no federal, e agora tenta usar o legislativo como arma, ferramenta para impedir que direitos sejam reconhecidos e valorizados. E, principalmente nesse caso, a gente está discutindo aqui o seguinte, não é só a homenagem ao grupo Arcoíris. O que tem a ver aí com tudo isso é o aniquilamento da nossa memória, a negação da nossa existência, que isso é muito grave. Então, é preciso a gente ficar muito atento, sem, claro, é preciso ficar muito atento, sem temer a morte. A gente seguir lutando, mas de olhos muito abertos, porque o que está por vir ainda é muito duro. Nesse período do orgulho LGBT, a gente está aqui celebrando a nossa existência. Vão ter mais de 10 eventos que nós do Arcoíris estamos fazendo, com mais outros eventos de outras entidades. chega a mais de 20 eventos de celebração do Orgulho LGBT no Rio de Janeiro. Isso mostra também que a gente precisa colocar o tema em pauta, né, Everton Mink e demais, Patrícia, Hélder. Vou passar a palavrinha, então, agora para o querido Carlos Mink. Por favor, Mink. Bem, boa tarde, todas, todos, todos da mesa. Olha, companheiros, companheiras de tanto tempo, saúdo também, Dani Balbi chegou aqui agora. E eu, coincidentemente, Dani, ia começar falando de você, porque agora, 11h30, eu prestei um depoimento para o Ministério Público Federal como testemunha de uma ação sua contra um deputado que te agrediu aqui no plenário, quando você apresentou um projeto de lei que até aperfeiçoava e atualizava uma lei minha anterior que o Cláudio fez referência, a lei que penaliza os estabelecimentos que discriminam, que toleram discriminação, assim como os agentes públicos que se omitem ou consentem ou se acompliciam com essas agressões. Então, ia começar dizendo que a gente tem avanços, mas a gente ainda tem que estar, e assim como hoje eu depus, como teu testemunho nessa ação, quinta-feira, eu também estou convocado pelo MP para depor numa outra situação similar, que é da Beni Brioli, também agredida de forma inacreditável por sua sexualidade, por um deputado aqui no plenário. Então, vejam que a gente avança tanto em alguns lados, e eu queria, Cláudio, saudar vocês todos, Hernani, esse trabalho imenso que passa por vários governos, várias gestões, não perde o prumo, sempre incorporando, valorizando as pessoas todas que trabalham, por isso que você é tão querido sempre, falam o nome do Hernani, ele é sempre muito aplauso de reconhecimento, e merecido, merecido. E todos e todas que estão aqui, que deram o seu sangue, a sua competência, a sua coragem, puseram a cara a tapa. Eu me lembro, Cláudio, que eu fui para todas as caminhadas, paradas, LGBTIA. No início não tinha essas siglas todas, foram, ao longo do tempo, ampliando o número de siglas. Isso é bom, exatamente esse espectro que vai sendo reconhecido cada vez mais biodiverso, a biodiversidade cultural e sexual, que é a realidade, que é a verdadeira verdade. Então, eu me lembro das primeiras que a gente foi, Cláudio, que tinha duas mil pessoas, e as mais recentes tinham 800 mil, um milhão, o maior movimento de massas do país. Movimento esse, responsável também por essa virada democrática que houve aqui, essa resistência contra o obscurantismo e o retrocesso. Eu acho que nunca o Brasil teve um presidente que disse que preferia um filho morto a um filho gay. Isso, eu acho, que escancara, nem precisa das outras barbaridades sobre vacina, sobre índio botando fogo na floresta, todas as outras. Eu acho que basta essa para mostrar do que a gente se livrou, do que a gente se livrou, só por essa, e a gente tem que reverenciar os movimentos, o movimento da ciência, da saúde, e o movimento LGBTI, o maior movimento de massas, que apontou o caminho da democracia, da resistência democrática e cidadã. Então, opa, para não me alongar e ficar aqui no tema, porque isso é apenas uma mesa de abertura, vocês vão trabalhar bastante essa tarde, eu queria dizer o seguinte, Cláudio, eu vi a programação que você e o Júlio mandaram, aliás, em várias redes diferentes, eu estou em todas, então recebo várias vezes, vou repassando também, da programação de vocês essa semana. E nessa programação você vê que tem debate, que tem filme, que tem empregabilidade, que tem a questão da saúde, que tem a questão de treinamento, você vê debate de um filme americano que vem aqui, e daqui a pouco você vê o quanto o movimento avançou. Lá no início, o nosso eixo era ter um telefone para denunciar barbaridades e agressão, e agora a gente está falando de memória, de saúde, de emprego, de qualificação, quanto o movimento avançou, vocês estão de parabéns, vocês só nos enchem de orgulho, porque ao defender a vossa cidadania, vocês defendem a cidadania de todo o país, essa que é a verdade. Parabéns a todos que lutam, que põem a cara a tapa e defendem a liberdade e a cidadania. Viva o movimento LGBTI a mais! Sobre esse tema concreto da empregabilidade, com isso eu vou fazer uma consideração e vou encerrar, eu vejo isso tão importante pelo seguinte, não adianta dizer, olha, não xingue, não bata, não prenda, mas aí você não garante o acesso à saúde, à educação, ao emprego. Então, está bom, eu não vou ser xingado em tese, porque continua sendo, mas também as portas estão fechadas quando eu vou procurar o acesso à saúde com dignidade, o acesso ao emprego também com dignidade. Então, uma luta vai pela outra. Não adianta dizer, não, não, quem xingar pode ser processado. Sim, e, dito isso, cadê a cidadania? Onde é que a gente está? Uma grande conquista que a gente teve é que é crime xingar, bater e humilhar. Sim, mas e o direito? E o acesso? Então, vocês estão em um caminho corretíssimo. E eu vejo pelo lado também da ecologia, vocês sabem que é uma área que eu me dedico também há muito tempo, fui com orgulho também ministro do meio ambiente do governo Lula, reduzimos a metade o desmatamento, demarcamos terras indígenas, em suma, não é o nosso tema hoje. Mas por que eu ia falar desse movimento? Porque nós conseguimos, Claudio, isso é uma pista para a gente trabalhar mais tarde, com todos, com a universidade, com o Ministério Público, com os movimentos, com os aliados, com os parceiros, com as linhas de empresas que hoje são amigas, que é o seguinte, hoje em dia, a Bolsa de Valores tem uma questão de sustentabilidade. Então, para pôr uma ação na Bolsa e poder ter cotação lá fora e tudo mais, tem que mostrar que respeita. E assim vai. Nós temos um mercado de carbono. Então, a área ambiental, que também antes era desse tamaninho, e foi crescendo e ganhando corpo com a questão climática, hoje conseguiu entrar na questão dos bancos. Para ter crédito, tem que mostrar que o produto não vem de uma área de desmatamento, do Cerrado ou da Amazônia. Então, eu acho que essa nossa área, LGBTQIA+, também deve trabalhar no sentido de que, de alguma maneira, não sei como, porque não é idêntico, difundir, valorizar aquelas empresas que dão condições de igualdade no acesso ao trabalho. Isso tem que ser um critério que agregue a imagem da empresa, que agregue a empresa, bate no peito e põe lá na sua publicidade. Nós, aqui, garantimos o emprego das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+. Temos tantos aqui, tantos dirigentes, tantos estádios, vaga para estádio, vaga para... Isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser incorporado. A gente tem que ter um diálogo bom com a Firjan, com a Federação do Comércio, com várias áreas, e mostrar que, hoje em dia, assim como o Vini Júnior teve aquela atitude boa, não se curvou, não se deixou humilhar e virou um símbolo mundial de luta contra o racismo, e agora muitas empresas dizem, não, eu também sou contra o racismo. Todo mundo quer ser contra o racismo. Algumas são de boca. Na área verde também tinha muitas que faziam maquiagem verde. botavam aquele filmezinho de tigre, leão, cachoeira, e aqui por baixo metiam a motosserra. É o que a gente chamava de maquiagem verde. Mas, não, vamos chegar na questão racial, na questão feminista, etc., assim como na questão LGBTQIA+, que isso seja uma coisa real, que agregue, que valorize, e que as empresas se orgulhem de botar nas suas publicidades, nas suas publicidades, nós empregamos LGBTI, nós aceitamos a diversidade, nós não só não discriminamos, a gente faz mais do que isso, a gente abre as portas, as portas e as janelas para esse povo mostrar o seu valor e ser tratado com a dignidade que merece. Isso é que é cidadania. Vamos trabalhar nessa linha. Eu me disponho, Cláudia, a pensar junto contigo, que sempre tem boas ideias, e com todos os que estão aqui, e esse seminário seguramente, Hernani, avançará nesse sentido, como avançou em vários outros, quais são aquelas ideias que façam a gente, seja através de lei, de programas, de valorização, da gente difundir, homenagear, com diplomas, etc., as empresas que realmente abram as portas, não só de gogó, mas de fato, abram as portas, valorizem, qualifiquem, determinem cotas, sim, por que não, para estágio, para isso, para a diretoria. Então, a gente tem que avançar cada vez mais. Ou há cidadania por inteiro, ou é uma falsa cidadania. E se é uma falsa cidadania, significa que a nossa sociedade como um todo não é democrática. Não existe democracia para alguns, enquanto vários estiverem completamente marginalizados. E, assim como vocês lutaram por seus direitos e pela democracia, vamos todos juntos lutar pela inclusão no seu sentido mais amplo, pleno e cidadão. Parabéns, estamos juntos, vamos em frente. Esse homem é um agitador, não é? A gente fica com energia, com vontade de já sair daqui, já com as faixas, já... Puxando, acho que só queria comentar duas coisinhas rápidas, Miki, do que você falou. Primeiro, a questão da memória. Então, lembrar que, nessa programação, nós temos realmente, na segunda-feira, o lançamento do filme que eu sou diretor, juntamente com o Marcio Caetano, que conta a história do movimento inicial de organização LGBT no Brasil. Então, década de 70 e 80, onde nós entrevistamos 20 pessoas, ativistas da época, trans, lésbicas, gays, todos hoje de cabelinho branco, todo mundo. E é muito emocionante a gente também olhar para trás e ver que o nosso espaço vem de muito longe, que foram pavimentados por pessoas lá atrás e que deram essa condição para a gente chegar até aqui. Acho que isso é fundamental. Convidamos todo mundo que está aqui, convidar seus familiares, amigos, ali no Net Estação, às 18h40, na segunda-feira, dia 26. E amanhã tem também um outro debate muito importante, que tem a ver com o que aconteceu na LERJ, não é, Miki? E o que tem a ver com o debate sobre fundamentalismo religioso, que é também... Amanhã a gente lança um manual sobre o cristianismo LGBT, que é feito por 20 teólogos e teólogas que se debruçaram sobre todo esse debate e produziram um manual para a gente, primeiro, dar conforto às pessoas LGBTI+, que querem professar sua fé. Então, as pessoas têm o direito. E também produzir um conjunto de narrativas para que a gente faça o enfrentamento adequado, necessário. Então, vai ser amanhã. E, logo depois do lançamento do manual, nós vamos ter a apresentação do filme Pray Away e com a presença da cineasta americana Christine Stolacks, que vai estar conosco amanhã lá na Biblioteca Parque, debatendo o filme com várias lideranças do movimento interreligioso e pessoas LGBTs que passaram por processos de reversão ou aquele no popular chamado de cura, de cura gay e cura LGBT, que não cura ninguém, não reverte a sexualidade de ninguém, mas cria muita dor. Obrigado, Miki, pela... Ah, já está aqui. Eu sabia que você ia chamar. Obrigadão, então. Miki, obrigado pela presença. Então, dizer isso, que eu acho que é importante também a gente se envolver nos vários temas, como o Miki colocou. O Miki assumiu o compromisso, não é, Miki, de fazer uma audiência em agosto ou início de setembro? É, em agosto, não é? Para a gente debater também todos os resultados desses sete encontros, o que surgiu de pautas para que a gente possa também transformar em algum debate aqui na LERJ mais efetivo. Então, também a Dani havia se comprometido no seminário passado, a Renata Souza também. Então, a gente depois vai envolver esses parlamentares todos nesse debate. Então, registrar a presença aqui da nossa deputada estadual, Dani Balbo, que daqui a pouco vai falar também. Obrigado pela presença. Então, vou passar aqui para a doutora Patrícia Carvão, que é procuradora do Ministério Público Estadual, uma pessoa que tem também galvanizado um debate importante no Ministério, para que a nossa pauta possa avançar também. Mas, antes disso, registrar a presença do movimento importante liderado por Darla Muniz, que está aqui, nossa querida liderança, que é da Associação de Travestis e Transsexuais da Lapa, nossa grande sucessora de Luana Muniz. A Associação Semente de Luana Muniz de Travestis e Transsexuais da Lapa. Mas ela é a grande sucessora semente de Luana Muniz. Obrigado pela presença aqui. É importante que vai estar na mesa depois discutindo com a gente a parte de dados de políticas públicas, o que pode ser avançado na questão das travestis e transsexuais para emprego e tudo mais. Bom, então, Patrícia. Boa tarde a todos e todas que estão presentes hoje aqui. Cumprimento a todos os que compõem a mesa, na pessoa do Cláudio. Agradeço sempre os convites que me são feitos. Eu aceito todos. Sempre falo com o Cláudio, que pode me chamar, porque acho muito importante eu estar aqui para aprender, para ouvir e saber de que forma do espaço que eu ocupo eu posso contribuir com o meu trabalho de alguma forma. Como o Cláudio falou, atualmente estou em uma estrutura que se chama Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. É uma estrutura que comporta três outras estruturas. É como se fosse um guarda-chuva. Então, eu também trabalho com direitos humanos, trabalho com mediação e trabalho também com uma estrutura importante, que é a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas, cuja proposta também é acolher todas as demandas que nos chegam e evitar novas violências. porque ser vítima aqui no Brasil é algo que exige muita coragem. Eu sempre falo que uma pessoa como o Vini Júnior, enfim, tantas outras que decidem abraçar e levar as causas para serem apreciadas pelo sistema, é um ato de extrema coragem, porque é um caminho duro a ser percorrido. Então, de onde eu estou, a gente tenta também fazer com que essa caminhada seja menos revitimizante, eu diria assim. Eu me chamo a atenção na fala do João, que você falou sobre a questão da educação, porque eu, no caminho, vindo para cá, fiquei pensando de que forma eu traria alguma fala. E eu acho que é um caminho tão longo, até a gente chegar na empregabilidade, a gente tem que passar por tantas outras coisas, a gente tem que passar pela escola, que é algo tão difícil para alguém, não é, LGBTI+. Esse final de semana eu assisti um espetáculo muito interessante, Três Maneiras de Tocar no Assunto. Eu esqueci agora o nome do produtor, mas ele aborda essa questão da LGBTIfobia, principalmente na escola, em outros espaços, e, no final, ele fala uma frase que eu achei muito importante. Numa sociedade intolerante, ninguém está a salvo. Então, eu achei assim, isso fez total sentido para mim, sair de lá também pensando muito nesse contexto. Mas é isso, não vou me alongar, estou hoje aqui para aprender, para ouvir, e dizer para todos e todas que estão aqui, todos que compõem aqui também a nossa mesa, que eu acho que vocês já fazem tanto, tanta coisa, tanto trabalho maravilhoso, que eu não sei, eu até às vezes falo com o Cláudio, Cláudio, o que eu posso fazer do lugar que eu ocupo? Porque vocês já fazem tanta coisa maravilhosa. Mas, enfim, estou aqui. Lá no Ministério Público, eu tenho tentado dar visibilidade também à questão LGBTI+, da melhor forma possível. A gente faz... Élder também acredito que ele vai falar um pouquinho na fala dele. A gente tenta fazer alguns eventos para mostrar que as pessoas existem. Teve um recente... Aconteceu no Ministério Público, aconteceu na Defensoria também, sobre crianças trans, que tem uma fala também muito significativa. As pessoas trans não nascem com 18 anos. Então, todo esse caminho de violência que as pessoas experimentam para chegar até o trabalho, é uma caminhada tão longa. Mas é isso, não vou me alongar, tenho certeza que vou ouvir muita coisa que vai contribuir para o meu trabalho, para a minha atuação, e estou aqui. Só isso que eu queria dizer. Agradeço mais uma vez o convite. Eu sou daquele que sempre, para cada autoridade, sempre tem uma pauta. A gente combinou aqui umas coisas legais, que vai vir novidades por aí, com esse papel que é a coordenação que ela ocupa, que tem um papel importante para efetivar direitos. Então, tem umas coisas legais, Hernani. Não vou contar agora, surpresa, mas já, já vão ter novidades aí, com essa parceria com o Ministério Público, no campo dos direitos também. Obrigado, doutora Patrícia. A Dani Balbi, também, nossa deputada, ela também tem que ir lá para a comissão. Então, vou pedir licença, secretário, rapidamente, e os demais também, as demais, para que ela possa fazer a fala e poder ir lá para a comissão e para o plenário. Por favor, nossa deputada Dani Balbi. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui. Queria saudar Cláudio Nascimento, a mesa toda, a Hernani, minhas companheiras do Ministério Público, especialmente essa plateia tão representativa, tão diversa, tão pulsante, poderosa e firme na luta. Nós sabemos, todas e todos nós, não só porque somos militantes do movimento de direitos para a população LGBTQIA+, mas porque somos todas e todos implicados, ou, se não, da comunidade, suporte da comunidade, que estamos num mês muito importante para marcar os avanços em perspectiva que nós temos. E eu, enquanto deputada, e primeira deputada transexual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, de Janeiro, não só reconheço a força deste mês e deste plenário e do movimento que o organiza com essa representatividade, mas também me questiono muito acerca daquilo que a gente precisa conquistar. Como eu disse, eu sou a primeira mulher transexual eleita deputada estadual aqui no Rio de Janeiro e, muito contemplada com as falas que me antecederam, especialmente a fala do querido deputado Carlos Mink, fico me questionando qual é o papel histórico que nós, ocupando essa cadeira, que não é minha, é nossa, temos de cumprir nesses próximos quatro anos. E, articulado a isso, pensando justamente o mês do orgulho e da efetivação da cidadania de pessoas LGBTQIA+, qual é o sentido de orgulho que nos movimenta e que nos mobiliza e que nós vamos escrever. Certamente não é o orgulho midiático, não é o orgulho pautado pela mídia hegemônica que se vale, inclusive, das celebrações, das lutas da nossa população, do nosso povo, da nossa comunidade para aumentarem a sua taxa de lucratividade. É claro, portanto, que é muito importante e fundamental termos representantes LGBTQIA+, termos entidades do poder público mobilizadas, apoiando, termos um movimento social fortalecido com altivez o suficiente para pautar a direção do parlamento naquilo que garante alargamento de direitos para a nossa comunidade, também em diálogo produtivo com o executivo para apresentar as políticas públicas necessárias. E, nesse sentido, acredito que nós temos algumas respostas e alguns desafios. O primeiro deles é claro. Para além da representatividade, é importante que nós organizemos a política pública que é acúmulo histórico da luta do movimento pela luta por direitos da população LGBTQIA+. Quais são os gargalos que nós ainda enfrentamos? Quais são as necessidades para passarmos da situação de sobrevida para uma vida plena, digna, pulsante e livre para a comunidade LGBTQIA+. Poderia falar aqui, conversando diretamente com o tema dessa mesa estabelecida, sobre os desafios do mercado de trabalho que precisa incluir a população LGBTQIA+. Os desafios do mercado de trabalho que precisa, a partir da mudança radical da cultura corporativa, inibir machismo que ataca as mulheres lésbicas e transexuais, impedir que o ambiente corporativo continue sendo tóxico para homens homossexuais, e avançar no sentido da contratação efetiva de pessoas transexuais e travestis, para que essa cultura corporativa mude radicalmente. Quais são as ações, a partir do parlamento, que nós vamos apresentar? Antes disso, da cultura corporativa, nós precisamos nos indagar por que as pessoas transexuais e travestis, por exemplo, morrem sistematicamente no Brasil, que ainda é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis. Por que a nossa expectativa de vida gira em torno dos 35 anos? É porque as escolas, o sistema básico de ensino, não está preparado para enfrentar algo que é fundamental para uma sociedade que se quer efetivamente civilizada, que é a luta pela inclusão da diversidade dentro dos currículos e como prática pedagógica séria. Diversidade, suporte, apoio, enfrentamento à LGBTQIA+, que acontece no ambiente escolar, que é o que vai fazer com que pessoas transexuais e travestis, homens homossexuais e mulheres lésbicas tenham taxas de evasão significativamente maiores do que a comunidade cis que participa, que conseguem, na sua maioria, cumprir o ensino básico no período regular da formação. E essas violências cíclicas vão nos tirando dos bancos das escolas, vão impedindo que nós acessemos a universidade. Além disso, reforçam, porque a escola, como um dos primeiros portais da cidadania, tem o papel de mudar radicalmente a cultura. Então, a escola negligente reforça uma cultura LGBTQIA+, que endossa o ambiente familiar como um ambiente de violações de direitos, de expulsão, de sofrimento, de dor, o que vai fazer com que nós engrossemos a população de rua, muito desassistida por uma política pública de segurança que persegue a população de rua, vai nos colocando à margem da sociedade. É por isso que é muito importante que aqui na Assembleia Legislativa nós discutamos emprego, discutamos um projeto de lei de minha autoria, que é a apresentação do selo da empresa amiga da comunidade LGBTQIA+, que não é só amiga no sentido da valorização e do aplauso, mas é na abertura de vagas, na inibição das práticas LGBTQIA+, fóbicas nessa cultura corporativa, que nós avancemos no sentido de estabelecer aquilo que também é o objeto de proposição de minha autoria, que é o Comitê para o Enfrentamento da LGBTQIA+, e promoção da diversidade no âmbito das secretarias municipais e estadual de educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, enfrentando as taxas de evasão da comunidade LGBTQIA+, dos bancos escolares. E, é claro, aliado a isso, é muito importante, é fundamental que nós avancemos na garantia da reserva de vagas no mercado de trabalho formal e nas universidades públicas aqui do Estado do Rio de Janeiro e também na FITEC para pessoas transsexuais e travestis, que somos o contingente populacional da comunidade LGBTQIA+, que mais sofre com violação, com morticínio, com interdição de todas as esferas que faticizam a cidadania, como é, por exemplo, o mercado de trabalho e a escolaridade formal. É muito importante que nós, que vocês, que o movimento social provoquem, se articulem, tomem posse desse nosso mandato, e não só desse nosso mandato, de todas as iniciativas do Executivo, do Poder Judiciário, é muito importante que esse mês do orgulho, e aqui para concluir, Cláudio, seja um mês, sim, de nos orgulharmos de termos construído, através dos nossos corpos, a resistência ao arbítrio, ao fascismo, que não é só o desgoverno de Bolsonaro, que é, para a comunidade LGBTQIA+, a regra histórica, e o foi por muitos anos, e foram os nossos corpos, os nossos direitos, as nossas vidas que estiveram na linha de frente por muito tempo. O fascismo dos últimos anos escancarou para o resto da população o que é ser, o que é viver, com a sua vida em cheque, perseguida pelo Estado, que deveria ser um Estado democrático de direito. O fascismo nada mais fez que apresentar para o conjunto da população as dores que a comunidade LGBTQIA+, sempre enfrentou e sempre teve. Então, queria parabenizar todas e todos nós neste mês de julho, porque nós temos muito orgulho de termos, de sermos depositárias de um movimento de luta pelas conquistas dos parcos direitos que nós conquistamos, mas que são muito importantes, como o direito à celebração da união estável, convertida para uma manobra do judiciário parceiro em casamento para pessoas que expressam o mesmo gênero, celebrar a iniciativa do movimento social que conseguiu, lotando o STF, sustentar a mudança do nome de pessoas transexuais no registro de nascidos vivos e também da informação de gênero constante ali. Mas precisamos de mais, precisamos de mais política pública, precisamos que essa casa seja uma casa que converta a luta do movimento social através dessas mandatas, e a minha mandata é um instrumento nosso e de outras mandatas, como a mandata do deputado Carlos Mink e outras e outros deputados sensíveis, em efetivação da cidadania. Contem conosco, continuemos vivas, atuantes, enchendo as ruas e as avenidas com o nosso orgulho, porque é dele, do orgulho de ser e de existir, de amar quem quer que seja, de expressar a nossa verdadeira identidade de gênero que nós, cada uma que célula do movimento social vai conseguir mudar o país, porque não há mudança de um país e superação das condições de desigualdade sem pensar que os segmentos mais vulneráveis e, sobretudo, o segmento LGBTQIA+, precisam estar protagonizando e carreando essas lutas. Parabéns a todas e todos nós. Muito obrigado, Dani. Obrigado pela sua contribuição. Muito importante esse debate do papel do Legislativo e dos mandatos progressistas. na construção de uma agenda de inclusão, de reconhecimento da nossa pauta. Isso é muito bom. Tanto no mundo do trabalho quanto em outras pautas também da educação. Fica bem, tá? Obrigado pela tua presença. Feliz. Então, rapidamente, dizer que... Claro, ter Dani aqui na Leste dá uma alegria imensa para a gente. Então, ter esse momento da despedida que é muito bom. Mas acho que é importante aqui demarcar o que ela trouxe da gente também pensar exatamente como usar o Legislativo para efetivar direitos. E, nesse caso do trabalho, a gente tem debatido, por exemplo, a questão das empresas terceirizadas que tanto o governo do Estado quanto governos municipais contratam, que poderiam ter uma cota para a contratação de pessoas LGBT, especialmente pessoas trans. A questão da educação ainda é o grande gargalo, que a gente vai discutir isso daqui a pouco com o Rogério, que é um problemaço, porque, assim, nos sete encontros que a gente fez, foram apenas dois lugares que a educação participou. E, olha, foi oficiada, foi convocada e tal. Então, ainda tem uma interdição no debate da cidadania LGBT no campo da educação, que a gente vai precisar. A gente até pensou que, nesse projeto, a segunda etapa, a partir de agosto, a gente vai forçar um pouco também a história da educação, porque a educação não está vindo. Está vindo a assistência social, principalmente, o trabalho, a saúde, o Ministério Público, a Defensoria, os centros, mas a educação não está vindo. E isso está, para nós, um diagnóstico muito objetivo, que aquela contaminação da estrutura educativa pela mentira do kit gay, lá no passado, com o Bolsonaro, as mentiras que foram construídas ao longo do tempo para contaminar esse debate na educação permanecem. Então, a gente precisa... Foi o que ela falou também, que a questão do papel da extrema-direita, do papel ainda de setores fascistas no Brasil, permanece. Então, estamos em disputa dessas narrativas e o nosso papel é como cidadãos também, cidadãs que pagam impostos, que somos também, reivindicar-se a república, uma república para todo mundo. Então, só demarcar isso. Passar para o nosso querido professor, doutor, um grande parceiro da causa LGBT no debate, na produção de conhecimento das políticas públicas. A UERJ é um grande celeiro que, durante muitos anos, foi a nossa principal fonte de produção e de mobilização no campo da academia para os direitos da comunidade LGBT. Então, aqui hoje, representando essa grande UERJ, o querido Sérgio Carrara. Obrigado. Estão ouvindo? Está. Bom, boa tarde. Tira aqui o microfone para ele. Alô, alô? 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 Foi? Foi. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo as palavras do Cláudio em relação à universidade, em relação, particularmente, ao UERJ. Queria dizer que é uma honra, um prazer estar aqui nessa mesa, nesse momento. Queria cumprimentar todos os colegas da mesa. Bom, eu queria, assim, ser muito rápido, vocês sabem que o professor às vezes demora um pouco para falar, mas eu queria elogiar o projeto, eu queria ressaltar um ponto que acho que o Mink levantou, que é o modo como a gente está no momento de efetivar direitos. Como é que os direitos, bom, estão lá no papel, tem uma aprovação, tem uma lei, mas como é que isso se torna concreto? Então, eu acho que esse projeto, Cláudio, é exatamente sobre isso, é como concretizar direitos e não apenas ter lá no papel bonitinho, mas como fazer com que eles cheguem às pessoas. Então, isso é muito importante, eu acho que é uma grande contribuição do projeto, que eu vou conhecer mais em detalhes hoje. E eu fico pensando também, eu acho que o João começou a falar isso, depois outras falas também trouxeram, que é a ideia da inclusão como um primeiro passo. Quer dizer, a inclusão é muito importante, as leis de ações afirmativas, de cotas, que, aliás, a deputada levantou bem a importância de ter cotas para pessoas trans e travestis nas universidades. Tudo isso é muito importante, mas tem um outro lado que é a permanência. então, a entrada, e eu acompanho isso do ponto de vista da universidade, a entrada da diversidade dentro da universidade, porque, se a educação já é elitista no Brasil, a universidade é, ainda é, o ápice desse elitismo. Então, era um lugar de pessoas brancas, ciséteros, monossexuais, diádicas e todas as outras identidades normativas. Esse é o lugar, esse era o nós dessa universidade. e a universidade começa agora, tardiamente, mas, a incluir, num primeiro momento, a diversidade. Começa pela diversidade de gênero, da presença das mulheres, depois pela identidade racial, agora nós estamos falando de orientação sexual, identidade de gênero e corporalidades. Isso tem um enorme impacto dentro da universidade. só que a universidade resiste, como o sistema de educação todo resiste. Resiste a considerar a presença dos corpos diversos, a hora de tratar do nós, quem somos esse nós da universidade. Então, você tem uma exclusão no nível da linguagem, você tem uma exclusão no nível do espaço, você tem uma exclusão no nível até das bibliografias que a gente utiliza. Então, a universidade está em processo de transformação dado o fato da inclusão. Só que ela precisa ser, ela precisa cuidar da permanência, ela precisa se transformar para que as pessoas não apenas entrem, mas que elas permaneçam, que elas se sintam acolhidas, que aquilo seja um lugar confortável. Então, isso é um trabalho, um trabalho enorme, que está em curso. então, a cada momento, pessoas mais velhas como eu, a gente fica percebendo o quanto aquele espaço era excludente, o quanto aquele espaço discriminava, e a presença da diversidade que faz com que isso fique evidente. É claro que a gente já sabia de gênero, já sabia de sexualidade, e agora outras diferenças também emergem na universidade e ela está tentando lá se rever. Há resistências, então, é um espaço de luta muito importante, como é o espaço da educação. A educação não é à toa que a educação não comparece. A educação é o campo de batalha, é um campo de batalha central nisso tudo, porque ela tem a ver com o mercado de trabalho, mas ela tem a ver com a consciência, com a formação da cidadania, com visão de mundo, com valores. Então, é ali que o bicho vai pegar mesmo e está pegando já faz algum tempo. Então, acho que iniciativas como essa são incríveis, muito interessantes. Eu queria agradecer pelo convite. Está aqui. Obrigado, Sérgio. E você vai dar com a gente dialogando daqui a pouco os dados também que a gente convidou para estar dialogando junto com a academia, junto com as lideranças comunitárias também, para poder a gente junto ir pensando caminhos. Vou passar, então, rapidamente para a Patrícia Esteves, que é diretora do Abrigo Centro... Agora é Abrigo Mais Tempo LGBT, que é um abrigo para a comunidade LGBT, para ela dar uma saudação. Depois, o nosso querido Hélder, e depois, então, fechando o nosso secretário do Trabalho e Renda do município. Por favor, Patrícia. Obrigada, Claudio. A gente hoje está lá na direção do abrigo, na gestão, mas a gente não tira as vestes de quem a gente é. Então, orgulho de ser hoje vice-presidente, dividir aí com o Claudio do Grupo Arco-Íris, porque é a minha organização de base. É de onde eu venho, é de onde a minha veste, a roupa que eu visto todos os dias no combate ao preconceito, vem. Então, a gente não pode deixar, nesse período em que a gente acabou de ser ressachado nessa casa, deixar de registrar o quanto a gente tem orgulho e o quanto a gente vai se manter resistente, porque a gente não está em atividade ininterrupta há 30 anos, porque a gente fica, desculpe a expressão, com a bunda sentada na cadeira. São muitos anos de luta dos que me antecederam e dos que hoje caminham conosco. Então, orgulho é isso, é ter no Rio de Janeiro uma organização, e eu acho que talvez seja a organização que tem a sua atividade ininterrupta no Brasil inteiro e que é referência da construção do movimento LGBT para esse país. Então, isso é orgulho, nesse mês em que a gente está, semana que vem, até aí o dia 28, e que a gente possa comemorar isso, porque a gente está aqui vivo, resistindo a todo esse processo que os nossos corpos por aí sabem o quanto a gente passa. A gente precisa ser o tempo inteiro 100%. Independente de eu ser uma mulher cis, branca, eu sou uma sapatão e eu preciso ser 100%, porque eu também vou sofrer discriminação em razão da minha orientação sexual, isso é real. Então, o processo é de resistência contínua e que bom que eu tenho esses parceiros todos aí do Grupo Arco-Íris com a gente caminhando junto e para além das relações de amizade e afeto, que são muitos anos. Outra coisa que eu quero compartilhar também, que é a Aliança Nacional, que é responsável por esse projeto, para que a gente entenda que organização é essa. A Aliança Nacional é formada por pessoas, por indivíduos, e é uma organização polipartidária. Tem gente lá de todas as frentes possíveis, porque, de fato, a gente acredita na importância na unidade e na luta, no processo de construção coletivo, plural, onde a gente consegue construir o diálogo, porque, quando o diálogo se interrompe, a gente está diante de uma barreira difícil de se transpor. Então, assim, cumprimentando, óbvio, a mesa aqui na presença de 10 amigos e estendendo a Patrícia, a minha chararra, do Ministério Público, que disse que veio aqui aprender, mas que também ensina muita gente. E eu não posso deixar de compartilhar uma ação que a gente teve a oportunidade de dividir, essa informação, que o Ministério Público fez um censo interno para mapear a população LGBT dentro do Ministério Público que está lá trabalhando. e por que eu estou trazendo essa informação? Porque as organizações públicas, assim como as privadas, deveriam fazer esse censo. Para reconhecer as pessoas LGBTs que estão lá? Não. Para reconhecer as potencialidades dessas pessoas que estão lá escondidas nos armários. pessoas, né? Então, a gente precisa entender que muito dos nossos bons que estão ocupando os espaços são pessoas LGBTs cheias de potencialidades. Então, é importante que a gente pense nessa estratégia de censos que identifiquem, que mapeiem e que fortaleçam essas potencialidades. No que diz respeito à educação, e aí é óbvio o processo de construção de outurna de acesso, de garantia de acesso, de garantia de permanência. E a gente tem muita dificuldade de falar no município, porque a gente, infelizmente, tem a visão errada de que educação municipal é para crianças. É sim. Mas o EJA está lá na educação municipal, que é para jovens e adultos. É uma política municipal de educação. E é onde a nossa população, que esteve alijada das cadeiras escolares, vão ainda conseguir alguma formação. Então, a gente precisa pensar, sim, chamar... Fica aqui uma proposta, viu, Cláudio, para o projeto, no sentido de chamar as coordenações do EJA para conversar. Oficializar, sim, através da aliança desse projeto, essas coordenações de EJA, que trabalham a educação, tanto no Estado quanto no município, porque é quem acolhe o nosso público. Tem alguns projetos muito interessantes e a gente tem acessado isso lá pelo abrigo. Mas isso, infelizmente, ainda está na visão daquele diretor que ocupa aquele espaço, e não enquanto política. Então, acho que a gente precisa dar uma boa movimentada nessa história. No que diz respeito ao trabalho, e aí estou muito feliz do meu secretário municipal de trabalho estar aqui, por duas razões. Primeiro, porque consta no nosso calendário de agendas, e isso é fruto da visão progressista do secretário, uma formação, uma atividade de formação e capacitação, que acho que depois ele pode falar melhor do que isso, de toda a equipe da Secretaria Municipal de Trabalho do Rio, como parte desse projeto, como parte de um trabalho do Grupo Arco-Íris, fazendo essa formação. Porque a gente precisa formar os profissionais que estão no serviço público, sim, para a diversidade, precisamos formar, instrumentalizar em conhecimento para a diversidade os servidores, sim, até porque a gente ainda tem uma gama de servidores bem antigos, porque a gente não tem tido concurso público, e isso é uma realidade, então não tem renovação nesses quadros, então a gente precisa ir lá, e aí eu fico muito feliz de saber que a Secretaria de Trabalho está abrindo para isso. A outra questão é, no município secretário, a gente tem aprovado uma lei que garante um coeficiente de contratação pelas secretarias, e aí eu acho que a gente tem que movimentar esse coeficiente para ampliar essa contratação para pessoas LGBTI+. É claro que a gente precisa respeitar toda a pluralidade dessas necessidades, porque pensar em garantia de direitos coletivos é reconhecer exatamente esses segmentos, é exatamente a gente reconhecer a necessidade das pessoas negras, a gente reconhecer a necessidade da pessoa com deficiência, a gente reconhecer a necessidade da população LGBT, de mulheres, de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, como é o nosso caso lá no Abrigo, mas é muito possível. Então, secretário, vamos ver essa lei, porque já existe essa legislação aqui no município do Rio de Janeiro que pensa nesse coeficiente dentro das secretarias e que a gente consiga, de fato, implementar isso. E, assim, a gente tem vivido no albergue uma experiência que eu acho que vou carregar para a minha vida inteira, porque você lidar com pessoa em situação de rua, e, em especial, um pós-Covid, que todas as portas se fecharam, se as portas se fecharam para as pessoas que estavam regularmente inseridas no mercado de trabalho, imagina para as pessoas em situação de rua. e a gente tem conseguido trabalhar isso, reconstruir isso com essas pessoas e temos tido casos de reinserções fantásticas, de pessoas indo para a escola, de pessoas fazendo cursos profissionalizantes, de pessoas garantindo sua autonomia, de pessoas correndo atrás para trabalhar. E o que isso traz para nós? A possibilidade de quando você motiva, garante acesso, informação, porque eu acho que a nossa grande falha tem a ver com a educação, que é a excludência do direito à informação, você não consegue mudar. E aí, quando você faz uma ação tão pequena que você orienta ele qual é o direito dele, aonde ele acessa, que você dá o endereço, que você diz qual é a porta que ele tem que bater, ele sai andando duas, três horas e chega lá e resolve. E a gente tem vivido isso. então é algo muito, muito transformador. Agora, na semana que vem, a gente está fazendo três anos da implementação dessa política no país, nós realmente não temos em outros estados, temos recebido visita, semana passada mesmo, a gente teve a Secretaria de Direitos Humanos do Piauí nos visitando, a gente também já teve em Alagoas, que está dialogando sobre a possibilidade de implementar isso, mas a gente está aí implementando essa política de acolhimento, tem sido um grande desafio, mas eu acho que a gente tem, de alguma forma, dado resposta para essa demanda. Então, semana que vem, dia 28, a gente está comemorando três anos dessa política de acolhimento, com grandes possibilidades de a gente conseguir ampliar isso, o secretário tem pensado, tem dialogado sobre isso, porque a gente tem uma demanda já mapeada, como o Claudio falou, a gente precisa de mais, precisa sim, primeiro porque a gente tem migração interna dentro do Estado e a gente tem as migrações externas. E, para mais que isso, o albergue acolhe pessoas de 18 a 59 anos e a gente já conseguiu, nesses dois últimos anos, mapear a necessidade de ter um espaço de acolhimento para adolescentes, e, em especial, para jovens de 18 a 24 anos. Então, a gente tem dialogado muito sobre essa necessidade, acredito que o secretário Adilson tem olhado isso com atenção e não podemos deixar de pensar nos nossos 60 a mais, que também já estamos mapeando essa demanda para que a gente consiga ampliar essa política e, então, atender às necessidades. a gente precisa, sim, de política coletiva, de política afirmativa, sim, que garanta a cidadania a quem ainda não há acesso. Então, é isso. Obrigada por estar aqui e que a gente tenha um excelente encontro. Obrigado, Patrícia. Vida longa para o abrigo mais tempo LGBT e que a gente realmente até pediu já uma audiência também com a Dilson Pires, secretária de Assistência, pedindo para que recebam o movimento, várias entidades para dialogar sobre a possibilidade de ampliar, porque hoje o abrigo é muito importante, mas são 50 vagas. A gente precisa de pelo menos umas 500 vagas para começar. A gente está falando de uma capital grande, como você falou, migração de vários estados e também do interior, com pessoas expulsas de casa ainda hoje, pessoas que vêm também para o Rio com a esperança de conseguir alguma inclusão econômica, não conseguem, às vezes até vêm com um dinheirinho para ficar um mês, dois meses com a esperança de trabalhar e depois não conseguem, vai para a rua e aí tem que ter todo esse conjunto de políticas. Como foi falado um pouco, Patrícia, pelo João e eu no início, que a gente fala que falar de trabalho e emprego precisa falar de toda uma rede de proteção de serviços. O Hélder também que vai falar agora, com certeza tem uma contribuição muito importante com a Defensoria Pública com o Nodiverses nessa questão da aplicação efetiva, materialização efetiva dos direitos da comunidade LGBT, vai parar tudo isso lá também nos centros de referência de atendimento à população LGBT. e, como consequência, também chega no Nodiverses estrategicamente. Então, como foi falado aqui, quando a gente vai falar de trabalho e emprego, a gente precisa falar desse conjunto de serviços que criam, que precisam ser estruturados para garantir a cidadania plena de todo mundo, especialmente pessoas trans, que a gente tem debatido muito, que a mesa vai estar a Darla, vai estar a Greta falando, vai estar a Carol falando também, que está aqui o Jordan Lester também que vai ser convidado também para estar na mesa, falando justamente sobre também quais são os principais gargalos, dificuldades para poder conseguir acesso à educação e ao mundo do trabalho. Mas vamos, então, passar para o nosso querido defensor público, do coordenador do Núcleo de Diversidade Sexual e Direitos Trans Homofetivos da Defensoria Pública. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui nesse evento. Cumprimento a mesa na pessoa do Cláudio. e é sempre um prazer estar presente nesses espaços, conversando e dialogando com diversas pessoas de diversos espaços e organismos públicos ou privados. e, assim como a doutora Patrícia falou, a gente sempre aprende muito aqui. Eu estou lá na coordenação da diversidade sexual da Defensoria há um pouco mais de três meses. A Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro é a Defensoria Pública mais antiga do país, então, por conta disso, nós já conseguimos ter defensores públicos em todas as comarcas do Estado, mas eu aqui, na capital, eu tenho essa possibilidade de atuar dentro desse recorte específico LGBT, mas significa que eu aqui, embora esteja na capital, sirvo como um instrumento para o Estado todo, o que também torna o meu trabalho muito difícil e aí a importância também da capilaridade dos centros LGBTs do Estado porque vocês são células concentradoras para que faça muito esse serviço do interior do Estado chegar até a UNO Diverses, que é esse núcleo específico com esse recorte LGBT. Eu aqui, meus colegas que atuam no interior do Estado, eles, é óbvio que podem atuar e devem atuar com a temática LGBT, mas, por ser uma temática muito específica, em caso de dúvidas ou em casos mais sensíveis, esses colegas buscam o meu serviço, a minha expertise para poder auxiliá-los. Então, às vezes, muitas vezes, as demandas não chegam dos meus colegas, as demandas chegam dos centros LGBTs do interior e, às vezes, chega também de forma individual. A pessoa lá do interior do Estado consegue acessar o UNO Diverses, seja através do WhatsApp, principalmente através do WhatsApp, depois da pandemia. Essa questão do WhatsApp ficou muito difundida, isso facilitou muito o acesso também aos serviços do UNO Diverses. Mas eu gostaria de ressaltar realmente essa questão do trabalho em rede, porque, muitas vezes, a pessoa é um excluído digital, não tem dificuldade de acesso. Às vezes, é uma pessoa LGBT idosa que não consegue ter acesso também ao próprio WhatsApp. E daí a importância dos centros, porque vocês são células que concentram as demandas que surgem no interior, fazer com que essas demandas também cheguem até a capital. A minha maior demanda hoje, lá no UNO Diverses, é a requalificação civil. Eu acho que a requalificação explodiu dos últimos tempos e acho que explodiu muito em função também do próprio orgulho, desse orgulho LGBT que veio cada vez mais ganhando espaço e notoriedade. As pessoas se sentem mais confortáveis de se requalificarem. É claro que ainda existe realmente muita pressão social, nem sempre é fácil, às vezes temos atendimentos bastante delicados que versam sobre essa questão da requalificação civil. E aí, assim, falando especificamente da questão da educação e da empregabilidade, é claro que a educação ela precede a questão do emprego. Recentemente, como a doutora a Patrícia colocou, teve eventos no Ministério Público sobre isso e teve o evento lá dentro da Defensoria sobre essa temática. O que me incomoda um pouco, muitas vezes, é que a gente, pelo menos, foi o que eu senti no evento que eu fiz na Defensoria, que a gente acaba falando muito para a nossa bolha, dentro da nossa bolha LGBT. A sensação que eu tenho é que muitas vezes eu fico falando de crianças, adolescentes trans, para pessoas que estão carecas de saber que crianças, adolescentes trans existem, que as pessoas trans não nascem aos 18 anos, e a minha tentativa é muito de ultrapassar essa bolha. E aí, talvez, daí também a importância de estar aqui nesse momento articulando com a Tua da Rede, porque a gente precisa pensar de que maneira a gente pode promover esses eventos para além da nossa bolha. Promover, talvez, encontros em escolas, reuniões com pais e professores, pessoas, principalmente pessoas cis, mães e pais cisgêneros de pessoas transgêneras, para que esses pais e mães e professores cisgêneros passem a entender e compreender como é que se lida com crianças e adolescentes trans. Especificamente na questão da empregabilidade e da defensoria pública, hoje a gente tem algumas parcerias, eu tenho projetos parceiros com, por exemplo, a Transgarçone, no dia 26, agora, segunda-feira, eu vou estar numa palestra lá na UFRJ com o Renato, professor lá da Transgarçone, e projetos como esse podem ser expandidos para outras pessoas. Eu vou estar no multirão de requalificação civil em Cabo Frio para toda a região dos lagos no dia 30, e aí eu penso futuramente fazer outras requalificações civis em outras regiões, podendo ofertar outros serviços como, para além da requalificação, a pessoa vai até esse multirão para se requalificar, mas tem um balcão ali da Transgarçone ou tem um balcão ali de um outro parceiro que possa já aproveitar essa pessoa que vai fazer a requalificação, também buscar um emprego, e daí novamente ressalto a importância de estarmos aqui em rede conversando para a gente poder estar pensando junto, poder estar se articulando junto. A gente, eu e a doutora Patrícia, Patrícia do Ministério Público ou eu da Defensoria, a gente atua dentro de uma fatia que é o direito, e é uma fatia muito pequena. As demandas que eu costumo falar, as demandas passivas, as pessoas que chegam até mim para que eu possa eventualmente judicializar, propor uma ação judicial seja de requalificação civil, seja de cirurgia transgenitalizadora, seja uma demanda de hormonização, muitas vezes essa demanda judicial não vai resolver o problema da pessoa porque ela vai esbarrar no problema de entrar numa fila de transgenitalização, então, por isso, eu preciso me articular com a rede da saúde para poder estar discutindo com médicos, assistentes sociais de que forma a gente pode acelerar essa fila de transgenitalização, então, percebam que, muitas vezes, a demanda judicializada não vai resolver de imediato aquela demanda daquela pessoa que chega de forma individual, e aí, novamente, eu repiso a importância de estarmos em rede, por isso, agradeço, o Cláudio, agradeço a todos por estarmos aqui. Obrigado. Obrigado, defensor, Helder. Dizer que é uma coisa, uma experiência legal que está acontecendo com o projeto, que a gente já foi a essas cidades, mais ou menos 15 cidades, envolvendo em torno de 1.200 pessoas em toda a ação, tanto de articulação política quanto de formação, não é, Rogério? A gente já andou, foi para Campos, para vários lugares, e tem sido muito legal a experiência dessa ida também aos lugares, porque lá, por exemplo, em Campos, nós conseguimos reunir a Secretaria Municipal de Assistência, de Trabalho e Renda, de Educação, e assim está sendo, então, conseguindo, como ele falou mesmo, que nós precisamos ir além da nossa bolha, e o projeto, nesse sentido, tem conseguido ultrapassar esse debate buscando trazer outras frentes para poder pensar. Empresas também, a gente está trabalhando no diálogo com várias empresas, primeiro dialogando com eles, que, para pensar a empregabilidade para pessoas LGBTs, especialmente pessoas trans, tem que criar uma estratégia de preparação da própria empresa para receber a população, porque, que adianta dar vaga, mas aí não acolhe a pessoa comer essas piadinhas, tem relatos de pessoas assim, na copa, que não queriam comer com a pessoa trans do lado, então, passou a não comer mais na copa, comia escondido no estoque, porque não queria dividir o espaço. Então, realmente, precisa de um conjunto de medidas no mundo do trabalho para construir um ambiente seguro e acolhedor das pessoas, porque, senão, também ela não vai se sentir parte daquele processo. Então, a gente tem feito esses debates com as empresas, hoje, mais ou menos 15 empresas já temos dialogado sobre o assunto, para, na segunda etapa do projeto, depois desses diálogos todos, a gente avançar no sentido. E agora, com o reforço da Secretaria Municipal do Trabalho, que a senhora Everton eu conheço há mais de 20 anos na militância social, e agora a gente teve essa grata alegria de o prefeito ter convidado esse mestre para ser o Secretário Municipal do Trabalho e Renda, e, para a gente, a gente está colocando muita fé, muita energia, e ele, logo de primeira, nos procurou já para dialogar, pensar como podia fazer, para ampliar esse debate. A gente, por exemplo, do grupo, não pensa de ficar só em nós, a ideia é que avance com todos os grupos LGBT da cidade. Para isso, a gente vai ter que ter muitas rodadas de conversa, para poder azeitar bem o que a gente gostaria de fazer, mas é ser muito importante, estar aqui, o Secretário Municipal do Trabalho e Renda, como todos os outros representantes aqui, sentado com a gente, ouvindo as nossas demandas, as nossas questões, para que depois isso seja materializado em política pública. Rogério é o coordenador técnico desse projeto, juntamente com o Alexandre e com a Paula e outras pessoas que estão no grupo, e a gente tem dialogado muito sobre a importância de envolver as secretarias, porque o que a gente quer com esse encontro é ser um espaço de fomento às políticas públicas, não é, Hernani? Hernani, Patrícia, para que a gente saia daqui com algumas diretrizes, com alguns caminhos. Só que ele já vem, não vem com diretrizes, já vem com ações. A gente vai fazer uma série de ações bacanas, não sei se eu posso, acho que você anuncia, você anuncia, você anuncia, vai ser algo inédito, talvez na América Latina, que a gente vai fazer para a empregabilidade da comunidade LGBT, e a gente está muito feliz de poder ter costurado essa parceria com a Secretaria de Esporte, Trabalho e Renda. Tem essa parte toda da capacitação, a gente vai fazer uma formação também dos profissionais da gestão nos próximos dias, Rogério, Alexandre e Paula vão estar mais à frente disso. Eu vou estar depois nas outras ações, eu vou viajar agora para lançar o filme lá no Ceará, então a gente tem que rodar por aí, para também levar as boas novas para todos os lugares, a gente precisa fazer isso. Mas, assim, eu queria muito agradecer mesmo ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário municipal de Trabalho e Renda, que está, assim, com o Matheus, que está lá, nosso queridão, que é da diversidade da secretaria, com o Fabiano também que está aqui conosco, esse diálogo. Tem sido um diálogo horizontal, um diálogo muito respeitoso, perguntando a gente qual que é a demanda, o que a gente aprendeu nesse projeto, porque a gente rodou essas regiões todas, ouvimos muitas pessoas trans, lésbicas, gays, pessoas da gestão, das empresas, então a gente acumulou um conjunto de informações que agora a gente pode compartilhar. Só queria pedir, antes da fala do nosso secretário, que vai vir à próxima mesa, que vai discutir os dados, eu sei que tem muita gente de outras regiões, só que a gente já foi nas regiões discutir as especificidades, na Baixada, em campos e tal, e agora a gente vai se dedicar um pouco, eu queria pedir essa compreensão a alguns militantes que estão aqui, que a gente agora vai se dedicar à cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso, eu vou chamar à mesa daqui a pouco lideranças da cidade do Rio de Janeiro e as pessoas que vão estar na mesa vão discutir um pouco mais essa questão da empregabilidade, da inclusão educacional na cidade do Rio de Janeiro. Não é nenhum barrismo, é porque a gente dividiu o projeto em sede de encontros regionais, não é, Hernani? Para justamente que a gente pudesse dar vez, vós, às especificidades dos territórios, que, se não, era ao contrário, que era sempre a grita e com razão, que tudo se discutia na capital e servia como base para discutir os modelos das outras regiões. A gente fez o contrário. Vamos deixar a capital por último, vamos ouvir todas as regiões primeiro, para depois ir para a capital. Então, só pedir essa paciência de algumas lideranças do movimento que aqui está, que hoje, essa tarde agora, a gente vai dedicar um pouco a esse debate mais local, municipal. Secretário, por favor, tenha aqui a palavra sua, a gente está muito contente com a tua participação. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu quero dizer aqui e agradecer ao Cláudio e pedindo licença e fazendo uma saudação especial a ele aqui, que é um grande amigo, de fato, o Cláudio, na minha trajetória de aprendizado, e hoje, eu fiz questão de vir aqui, gente, vocês devem ter percebido que eu bebi aqui já uns 200 litros de água, porque senão eu não ia ter capacidade de falar com vocês. Eu estou com uma sinusite muito intensa e hoje eu desmarquei a minha agenda, toda a minha agenda da Secretaria ontem, hoje eu desmarquei, mas eu fiz muita questão de vir aqui, Cláudio, porque eu acredito de verdade que a cidade do Rio de Janeiro precisa ter um grande compromisso de garantir mais emprego, garantir mais renda, e isso deve ser feito a partir de um grande projeto de inclusão social. O mundo do trabalho hoje, gente, e prometo que vou falar muito pouco, até porque, senão vou começar a tossir aqui, o mundo do trabalho hoje vive dois grandes processos estruturais que vêm transformando esse mundo do trabalho. Um é o impacto de um grande movimento que é a chamada revolução digital, que impõe a desconstrução ou a desconstrução criativa de milhares de postos de trabalho pelo mundo. A outra grande revolução que está acontecendo é fruto, principalmente, da questão da emergência climática. A emergência climática também impõe para todos nós um novo modelo de desenvolvimento sobre a Terra. Se isso não acontecer, provavelmente, as condições de vida sobre a Terra vão ficar cada dia mais difíceis. E, portanto, quando a gente chegou na secretaria, a gente começou a observar esses dois grandes processos que vão, de uma forma ou de outra, gerar processos de exclusão mundo afora e desconstrução de milhares e milhares de postos de trabalho que hoje existem. E aí a gente está falando da exclusão desses postos atuais. Isso vai se intensificar muito mais quando a gente olhar para determinados grupos sociais que já são excluídos hoje por conta do preconceito. E, certamente, a população é LGBTI. E aí, vocês me desculpem, eu fico em um aprendizado permanente e não tenho qualquer problema de perguntar. E eu fiquei aqui porque eu vi muitas pessoas falando LGBTI e eu já vinha utilizando uma nomenclatura LGBTQIA+. E aí falei, poxa, será que eu falo LGBTI ou LGBTQIA+. E fiquei aqui até, eu ia perguntar ao Cláudio aqui, eu falei, não, vou falar com o pessoal. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso com vocês, porque, de verdade, eu acho que é um processo, muitas vezes, de aprendizado e de pedagogia. Eu acho que a luta de vocês tem que ser a luta de toda a sociedade brasileira e de toda a sociedade mundial. E é por isso, gente, que eu fiz questão de estar aqui hoje. A nossa secretaria tem um compromisso de produzir política pública e fazer entregas na ponta. Nós criamos, recentemente, o Observatório Carioca de Trabalho e ele vai ser um instrumento muito potente, viu, Cláudio, para que a gente compreenda quais são as necessidades do mercado de trabalho na cidade do Rio de Janeiro e qual é a necessidade da demanda da força de trabalho no Rio de Janeiro. Hoje, a política pública de trabalho é muito estruturada verdadeiramente em situações muito abstratas. Nós não temos evidências concretas, por exemplo, que possam apontar para nós, gestores públicos, como é e para onde nós devemos caminhar, por exemplo, do ponto de vista da qualificação profissional. Existem experimentos, e eu conheço alguns, que fizeram lá cursos de formação profissional e que, ao fim desses cursos, nenhum daqueles alunos do curso que tinha acabado de acontecer foi contratado por nenhuma empresa. E eu acredito que isso não pode continuar dessa forma. Então, nós criamos o Observatório do Trabalho, estamos caminhando para construir um mapa do trabalhador carioca e a gente vai estar inserindo lá uma abazinha voltada para a população LGBTI, LGBTQI+, porque eu acho que é importante a gente entender hoje onde vocês estão trabalhando, quais são os setores que têm mais capacidade de absorver a mão de obra de vocês, mas quais são os setores também que discriminam menos, que discriminam mais e a gente trabalhar esses setores junto com o empresariado, junto com o poder público. Então, isso são ações estruturantes, inclusive, que são fundamentais para a gente promover, garantir mais direitos, garantir mais trabalho, garantir mais renda. O projeto que o Cláudio falou aqui e a gente tem orgulho e sempre na construção da política pública nós visamos inovar de alguma forma e a gente está celebrando aqui, primeiro, um projeto que para mim é importante, mas, aliás, esse que o Cláudio falou é muito importante, mas para mim muito importante e a minha secretaria lá, eu brinco com todo mundo, falei com a Patrícia mais cedo, eu falei, eu não sabia que tinha a legislação que obrigava a prefeitura a fazer uma contratação direcionada, mas a minha secretaria não precisa, Patrícia, porque eu brinco com todo mundo que a nossa secretaria e brinco o tempo todo disso, é a secretaria mais LGBTQI, friendly de todas as secretarias lá da Prefeitura do Rio, de verdade, gente, e isso é importante, mas mesmo sendo essa a secretaria que eu estou falando para vocês, eu fiz questão de buscar o grupo Arco-Íris, porque é importante que os nossos servidores, principalmente os servidores mais antigos, que eles sejam capacitados para dialogar, para lidar com as pessoas que chegam e apresentam uma realidade muitas vezes nova para eles, então a gente vai fazer lá um processo de capacitação com os nossos servidores, isso é muito importante para a gente, então eu busquei logo o grupo Arco-Íris, a gente vem dialogando muito também e lembrando que a nossa Prefeitura tem a SED, o nosso querido Tufson também, que viria, a gente estava vendo aqui, que faz um trabalho também muito importante, então a gente fez uma parceria, reforçou a parceria institucional que nós já tínhamos ali com a SED, mas a gente reforçou, e agora a gente está criando aqui e de fato é inovador e no Brasil não tem isso, a gente está criando um posto avançado de trabalho e renda, um posto avançado que a gente chama Trabalha Rio, que é uma espécie de match do mundo do trabalho, muita gente às vezes quer trabalhar, o trabalhador lá numa comunidade, por exemplo, e ele não consegue, às vezes não tem o dinheiro da passagem para ir bater de porta em porta para procurar emprego, então a gente tem um programa que a gente leva o banco de oportunidades até essas pessoas e isso é mapeado na cidade e aí a gente agora numa parceria aqui com o Grupo Arco-Íris, a gente vai estar trazendo esse programa que é o Trabalha Rio e vamos fazer um posto avançado do Trabalha Rio que vai funcionar no Grupo Arco-Íris, então todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras, depois o Cláudio passa os detalhes, a gente vai ter o nosso... Ah, pode mandar todo o pessoal lá, a gente vai ter esse posto avançado levando o nosso banco de oportunidades, o nosso banco de empregos para que toda a população LGBTQIA+, possa ser lá atendida e ser melhor atendida. E lembrando sempre, e aí, de novo, falando do programa de capacitação dos meus servidores, não basta só garantir um emprego, é importante que esse emprego seja seguido de medidas para que esse emprego também seja um emprego seguro, um emprego acolhedor, porque muitas vezes é o que o Cláudio falou, você vai conseguir lá a vaga de emprego, mas aquela vaga de emprego, muitas vezes, a própria pessoa vai querer ir embora daquele emprego, porque o ambiente de trabalho no qual ela vai estar inserida não é um ambiente seguro, não é um ambiente acolhedor. Então, a gente está, verdadeiramente, buscando construir políticas públicas que sejam políticas públicas acolhedoras para todos os segmentos da sociedade e eu tenho certeza que, estreitando essa parceria, dialogando cada vez mais, e nós acreditamos muito no diálogo social, eu tenho certeza que a gente vai estar produzindo mais para a cidade do Rio de Janeiro, para todos os cariocas. Parabéns pelo evento. O cara é prático, é objetivo. Pá! Vem e dá o vra, não é? Sim, rapidinho. Obrigado, secretário. Então, a gente inaugura o posto avançado Trabalha Rio LGBTQIA+, no dia 30, na sede do Arco-Íris, lá com outros serviços, mas essa é a atividade principal no dia 30, vocês já estão todos convidados, todos convidados, e claro que vai ser em parceria com os centros de cidadania, com as organizações, e vai chamar depois para conversar, o Brasil, o Darla e demais. Você é novinho, se foi ontem ou anteontem que a gente desenhou. Então, estão tudo correndo. Mas é uma notícia muito boa, muito importante para nós, que é, primeiro, essa questão de ter um banco de currículos onde cadastra todas as pessoas, como também a outra parte que vem com as ofertas de vagas, na correlação que a secretaria tem hoje com 50 empresas. Então, isso pode ser uma possibilidade concreta para a gente inserir a nossa comunidade. Logicamente que a gente vai ter gargalos no meio do caminho, que é, por exemplo, a questão da educação profissional, que é um debate que a gente está fazendo no Conexão Rio, Capacitrãs faz, Escola de Divinas faz. Então, a gente tem reunido esse povo todo para a gente também começar a pensar onde a gente vai enfrentando, gargalo por gargalo. Mas nessa lógica de entender que empregabilidade passa por fortalecer uma rede de proteção muito mais ampla. Então, eu queria, primeiro, agradecer a presença de toda a mesa aqui, agradecer esse anúncio dessa política pública. A gente brincava que a gente foi para as outras regiões e teve uma região que disse assim, um militante, faça primeiro lá no Rio de Janeiro, na capital, aí depois a gente segue. Aí eu falei assim, mas é o que você está falando nisso? Por quê? Eu falei, não, porque se não ensinar a gente a ter que fazer isso sem vocês terem feito. Então, dá o exemplo primeiro. Eu achei legal a provocação, e aí a gente com o Matheus, com o secretário e tal, falou, vamos embora, vamos embora, porque isso ajuda a estimular. Imagina ter um desses em cada região do Estado, para começar, e depois em cada um dos municípios. Vamos embora. Então, é isso também. a gente quer desenhar essa história, formatar essa proposta, construir todo o caminho dele para servir de experiência, de boas práticas. Rogério, Paula e Alexandre também têm muito essa visão de tudo que a gente faz como política pública, também tentar desenhar, junto comigo, sistematizar, para servir, junto com a Patrícia e também outros, para servir como experiência de boas práticas, porque é isso que a gente precisa. Então, eu queria agradecer a mesa, eu vou compor já logo a mesa em seguida. Ficam na mesa aqui Carol Ferreira, João Gomes, Patrícia Esteves, e Sérgio Carrara. E os demais eu agradeço, porque não foi uma mesa de saudação, foi uma conferência bacanérrima, com um monte de temas, e a gente tem feito essa provocação, aquela coisa de mesa só protocolar, já era, tem que ser isso mesmo, para a gente dialogar os temas. Obrigado, viu? Então, vamos chamar também para compor aqui... Já desço para te dar um abraço, espera aí. Para compor a mesa. Então, Sérgio aqui com a gente, João e Carol também, e aí chamo para a mesa, Cristian ou Cristiane? Cristiane Maciel. Ah, Cristiane Maciel. Ah, tá. Porque está aqui, eu entendi, Cristiano. Cristiane. Cristiane Maciel. Estou falando, tem outra pessoa? Cristiane Maciel, que é do monitoramento do programa Rio Sem Homofobia, para estar aqui na mesa. Rio Sem LGBTfobia, para estar aqui na mesa. Chamamos o professor Sérgio Carrara, que já está aqui, Carol Ferreira já está, João Gomes também, já apresentei eles, não vou apresentar de novo. Ana Luíza Lima, pró-reitora de extensão do IFRJ, representando o reitor Rafael Almada, por favor, esteja aqui conosco, prazer. A querida militante do movimento trans, Adriana Greta, representando a Rede Trans Brasil, companheira também. Vai ter cadeira, eu já vou sair também, então vai dar para todo mundo. Jordan, cadê? Jordan Lessa, está faltando cadeira, não é? Ai, meu Deus, vamos arranjar. Jordan Lessa, que é do Ibrat, e também Ibrat, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e que é também guarda municipal. E, por último, a nossa companheira, Darla Muniz, da Associação de Travestis e Transsexuais da Lapa, Semente de Luana Muniz. Então, vamos abrir aqui para entrar mais esses. Eu não vou precisar ficar na mesa, eu posso coordenar de fora da mesa. Ah, já tem cadeira? Então, tá. Eu já ia... Tem, já deu. Ah, não deu? Então, tá. Então, por favor, eu faço sem precisar estar na mesa. Tá. Ah, tem, está suficiente. É, está suficiente. É, pronto. E, por último, eu vou chamar o Rogério Esganzela, que é coordenador técnico do Projeto Conexão Rio, junto com a Paula, vai apresentar. Após essa mesa, nós vamos ter um coffee break lá para encerrar. Tá bom? Então, vamos só ter uma paciênciazinha para a gente começar. Vamos, então, passar para o Rogério, que vai fazer a apresentação inicial dos dados e tal. E aí, depois, a gente vai ter uma rodada de conversa aqui com impressões, né, de cada pessoa. A gente já teve muitas impressões na primeira mesa. Então, eu vou pedir para os primeiros que já estavam na mesa, já trouxeram várias impressões, que a gente priorize primeiro, né, as pessoas que ainda não falou. Aí, no meio do caminho, a gente vai administrando. Tá bom? Rogério, você apresenta e depois a gente vai facilitando aqui a conversa. Bem, boa tarde a todos. Espera aí só um pouquinho, Rogério. E eu vou chamar a Paula para gerir essa mesa, tá? Que aí eu não preciso estar aqui, eu posso estar como plateia, me colocando, falando e tal. Porque também vamos abrir mais para mais gente. Formar mais pessoas, mais liderança. Não precisamos. Show! Boa tarde a todos e todas. Vou ser bem breve, dadas as questões envolvidas. Basicamente é o seguinte, a minha fala é muito mais numa apresentação de dados e até... Pode ficar ali. Que é muito mais numa apresentação de dados, porque o que o encontro regional hoje que a gente apresenta, ele é muito diferente, ele tem uma proposta diferente das oficinas que a gente fez em cada lugar. Então, a gente fez até em Santa Cruz, a gente fez em Japeri, e cada um desses lugares tem uma proposta, né? Uma proposta muito mais, por exemplo, da oficina de ouvir as demandas da sociedade local, entender quais são os problemas da educação. E, assim como o Claudio falou, cada local tem a sua particularidade. Cada local, inclusive, teve uma situação, um cenário que é diferente do outro. Isso foi bem interessante entender essas questões. E isso muda, real. E outra questão interessante também são as demandas. não só os problemas, mas também as demandas. Então, por exemplo, a gente esteve em Japeri e uma das questões envolvidas foi até falar com os secretários, foi até falar e fazer um guia de boas práticas. Então, a gente não tinha essa pretensão, mas, depois disso, a gente olhou e falou por que a gente não manda um guia de boas práticas para implicar isso? Até para dizer, mas, se eu quiser, para o secretário que estava aqui de trabalho, eu quero fazer, como faço um guia de boas práticas sobre governança dentro de uma secretaria. Eu tenho que botar cartaz, eu tenho que botar escrito LGBT. O que eu tenho que fazer para a minha secretaria ser mais receptiva para pessoas LGBT? A gente falou, bem, por que a gente faz um guia de boas práticas? É isso. Então, são coisas que a gente vai descobrindo no meio do caminho e vai entendendo do que a gente pode fazer. Então, a partir disso, a gente botou duas coisas. Eu vou fazer uma apresentação de uma forma diferente, mas, assim, a grande questão, e eu estava até pensando aqui a partir das falas, acho que foi até do João, especialmente, foi até também da fala do Mink. E eu estruturei, porque a gente tem outros programas, inclusive o Atena, que fala de políticas públicas LGBT. E aí, uma das coisas que eu estava até pensando era na questão de, uma, estrutura legal, diretrizes, e outra na questão de implementação. Então, às vezes, a gente tem que pensar e dividir essas duas coisas sobre questões, se a gente bota muito explícito sobre como a gente deve fazer. Pô, a gente tem uma lei muito boa. Então, o Mink estava falando isso, a Danibal estava falando isso. Então, a gente tem uma lei que, beleza, fala que tem que ter 3% da administração pública, que tem que, cada secretaria, tem que ter, sei lá, 10% negro, 10% LGBT, sei lá quantos por cento. Mas, a pergunta que fala, pô, é implementável? Além de implementável, é implementador. então essa política pública é implementada de alguma forma, ela é executada, é executável. Então, de que forma é isso executável? Então, eu estava pensando até na questão de avaliação dessas políticas públicas e olhar e separar em duas partes, inclusive dessas questões que a gente já apresentou em algumas partes, de como a gente faz isso. Então, pensar em estratégias de vencer esses problemas. Então, hoje é muito mais nas diretrizes, então isso daqui foi muito importante ouvir essas falas por causa disso, pensar em diretrizes de estrutura, uma voltada para a organização, então pensar em leis, pensar em diretrizes e outra na questão prática. Como a gente pega esse problema e transforma isso em uma estratégia de resolução? Por exemplo, um observatório que tem ali uma categoria LGBT. Então, a gente consegue fazer uma política voltada, mas sem uma legislação, sem um projeto, sem uma diretriz, a gente não consegue ter implementação. então dividir nessas duas estruturas mentais para conseguir entender, para conseguir efetivar uma política pública, dividida nessas duas partes. E, a partir disso, vamos lá. Eu vou passar muito rápido, porque a grande questão aqui que eu quero olhar, que eu quero focar na apresentação, é... Ih, porque eu estou na frente. Vamos lá. É o seguinte... Pô, eu não consigo olhar. Vamos lá, vou tentar aqui. Não, não fico na frente, ainda está errado. Deixa eu ficar aqui na minha mão na TV. Na TV está tranquilo. Ah, eu consigo ver aqui. Pronto, eu consigo ver aqui. Então, basicamente, a grande questão das perguntas que eu faço, que a gente faz, é o seguinte, como a gente pode olhar para o problema e propor alguma solução? Então, como é que a gente pode olhar para aquilo que está acontecendo, da demanda social, do problema existente na sociedade e propor alguma estratégia para vencer esse problema? E como são... E de que forma são essas estratégias que estão sendo propostas e o que está sendo proposto e se eles estão olhando exatamente para esse problema? Então, a gente pergunta exatamente isso. A gente parte de dois lugares. Um, educação, e dois, mercado de trabalho. O que está acontecendo no espaço educacional, nesse lugar de ensino básico, médio e superior? E que coisa está acontecendo nesse lugar do mercado de trabalho, seja ele público, privado ou do terceiro setor? Então, olhando para esses dois lugares, a gente tem uma metodologia. Vamos olhar para essas cinco etapas que podem ser aplicáveis tanto na educação quanto no mercado de trabalho. E quais sejam? Acesso, processo seletivo, admissão, permanência e promoção. Acho que foi até o Sérgio que estava falando que a gente precisa olhar na permanência. Então, a gente olhou e a gente botou essa metodologia para entender onde estão essas ações e elas estão focadas mais na permanência, mais no acesso, para entender como essas ações funcionam, de que forma elas estão voltadas dentro do seu objetivo. E a grande questão é que, dentro do mundo do trabalho, desculpa, dentro do espaço educacional, a gente vai só trocar a parte de promoção por formatura e, enquanto no mundo do trabalho, a gente bota ali a promoção que é para cada vez promover mais. E, a partir disso, a gente fez uma metodologia do projeto. Nosso projeto não é olhar só para dentro, mas a gente olhou várias coisas, inclusive questões de outros lugares, outras pesquisas que a gente vai começar a apresentar agora, mas também olhar para dentro, fazer uma pesquisa própria e utilizando o nosso próprio cenário, que a gente olhou. Então, a gente promoveu quase 220 vagas para questões de qualificação profissional via SENAC e a gente conseguiu qualificar essas pessoas formadas. Só que essas pessoas são de extrema vulnerabilidade, muitas vezes de extrema vulnerabilidade. Então, não só um ano de 2022 cuja burocracia, formalidade, era voltada e tinha como principal coisa o governo federal, a gente está lidando com verba pública, não é dar 100 reais na mão de uma pessoa, mas também, bem, um ano de eleição e Bolsonaro. Então, como é que você lida com todas essas questões envolvendo um curso de qualificação no meio e você tem que lidar com essas questões dentro do... E, ainda assim, 63 pessoas foram formadas. Então, como é que... Fazer também um... Vamos dizer assim, uma avaliação de como é que foi esse projeto em torno de entrega. É isso que a gente pretende. E aí a minha pergunta é por que a gente tem que olhar para esse público, para a empregabilidade LGBT? Porque a primeira pergunta, acho que tem que voltar, é exatamente isso. A gente se pergunta por que tem que ter um viés de empregabilidade LGBT? A gente sempre se pergunta. Eu acho que, às vezes, a gente parte do princípio, porém não justifica o princípio. E a grande questão, para identificar exatamente o problema, a gente tem que dar um passo atrás. E o problema é... Eu venho de dois lugares. Primeiro, mercado de trabalho. E, o segundo, espaços educacionais. No mercado de trabalho, juntei algumas pesquisas aqui. É essa, sim. Pesquisas que falam o seguinte. Pessoas LGBT, normalmente, têm 25% menos tempo na empresa, três anos, enquanto pessoas não LGBT têm mais tempo na empresa. Pessoas LGBTs, normalmente, relatam que 40% terem sofrido discriminação no mercado de trabalho, enquanto outras pessoas não relatam certas questões. O que acontece quando a gente vai para os espaços educacionais? A gente tem também uma situação de relato de violência. A gente pergunta qual foi a situação que mais chocou dentro de você do espaço educacional? Violência. Então, tanto o mercado de trabalho quanto o espaço educacional relatam violência. Só que o espaço educacional relata absurdamente mais. Então, o projeto Garupa, na SEDES, com 526 mulheres trans, 83% relataram que tinham sofrido violência no seu espaço educacional, enquanto pertenceram no espaço educacional. 83%. Então, quando a gente vai para outras esferas, a gente encontra 61% e, nas pessoas que fizeram o questionário do programa, 70%. O que a gente vê? De conclusão, a gente tira daqui. A gente vê... Não, por enquanto, não. A gente vê, basicamente, que 70% ou 60% das pessoas sofrem, relatam ter sofrido algum tipo de violência, mas, quando a gente chega a uma população trans, essa violência exponencia de forma absurda. e, aí, a gente olha. Então, beleza. Então, tem 10 pessoas na mesa. Dessas 10 pessoas, 8 delas, para se não 9, quase, porque é 8,3 pessoas, relatam terem sofrido violência. Então, não é uma parada simples, não é uma parada trivial, não é uma parada que a gente deve ignorar, e, ainda mais, como uma questão de política pública. Então, já começa por aí. E, olhando mais esmiuçado para a questão do projeto, porque aqui é uma questão que a gente fez para entender, beleza, olha só, esse problema da violência acontece. Mas, vamos entender mais esse problema. O que a gente viu? Pô, as principais pessoas são os colegas e professores de trabalho, as pessoas não relataram a violência por medo, receio de resposta, não havia canal ou não sabia quem denunciar, e as violências eram constantes, de cinco vezes ou mais. A gente nem perguntou, ah, uma vez, duas vezes. A partir de cinco, já foi. Então, nem quero saber se é 10, 15, 20. Mas, sim, cinco. Olha só, durante a sua vida na educação, você sofreu mais de cinco violências. 90% falaram, sim, cinco vezes ou mais violências LGBT. E as agressões eram basicamente psicológicas ou verbais. O que isso nos entrega, em grande parte? A primeira questão, olhando os dados, são dados preliminares. Então, a análise vai muito nesse sentido. 71% das pessoas que responderam, elas tinham ensino, apesar de terem ensino superior, elas tinham, ou pós-graduação, algum tipo, 50% dessas possuíram renda inferior ao salário mínimo. Então, apesar de qualificadas com o ensino superior, o salário não era adequado no mercado. Então, é uma palperização do trabalho. Eu nem estou falando que elas estão exercendo profissões subalternas. Eu estou falando do tipo de remuneração exercido, o tipo de remuneração ao qual uma pessoa com qualificação está tendo. Então, além da subalterização do trabalho, é também uma questão de remuneração. Então, a pessoa pode estar bem qualificada, pode estar em um posto, mas ganhando pouco. Então, isso é uma segunda questão que surgiu, que a gente não tinha prestado atenção, só na questão dos trabalhos subalternos, mas isso também surgiu como uma questão. Como aumentar a questão da remuneração? Dois, a questão do mercado de trabalho. a gente notou que grande parte das pessoas relatava, e era o mesmo público, apesar de terem relatado que 85% sofreram violência no espaço educacional, o mesmo público, as mesmas 300 pessoas, apenas 40, apenas, entre aspas, 4 em cada 10, mais 40% das pessoas relataram que sofreram violência no mercado de trabalho. Por quê? Por que esse número diminuiu? A grande questão é que perguntaram sobre a possibilidade dessa pessoa e o grau de valorização que ela dava para um determinado princípio. Qual era o princípio que você mais valoriza? A maioria delas perguntou. O meu princípio é poder se identificar como LGBT e integração com meus colegas. Ou seja, ele queria estar conectado ali com as pessoas e a identidade sexual dele é muito importante para estar dentro de trabalho. Porém, quando eu olhava para as pessoas que sofreram violência, a grande questão foi que elas não se identificavam como LGBT. Ou seja, para não sofrer violência, eu não me identifico como LGBT. Logo, não sofro violência, logo o número geral diminui. E aí a questão que apareceu até no encontro regional de... Onde é que foi aquele encontro regional? Lá em Nova Iguaçu? Foi em Nova Iguaçu? Foi. Foi em Nova Iguaçu? Isso. Foi em Nova Iguaçu. A pessoa falou assim, pô, mas isso daí varia entre raça, classe e gênero? E a grande questão foi não. Eu botei alguns indicadores sociais e não, não parecia uma diferença entre raça e classe e gênero. A hipótese que depois a gente discutindo foi, na verdade, a questão de raça e classe e gênero já estava embutida dentro dos 60%. Ou seja, a pessoa que é passável, tem passabilidade, ela está dentro dos 40%. Ou seja, eu, Rogério, tenho passabilidade, eu posso me incubar em razão da minha sexualidade e eu posso ter passabilidade. Então, ninguém vai saber que eu sou LGBT, ninguém vai saber que eu tenho diversas questões e eu posso ter a passabilidade. Outras pessoas, por suas questões de raça, gênero e diversas outras questões de identidade, não terão a mesma passabilidade. Logo, estão dentro dos 40%. Então, os indicadores, eu não tinha trabalhado essa hipótese, surgiu essa hipótese e fui verificar. E, de fato, os indicadores sociais estão dentro dos 40%. Ou seja, a visibilidade da pessoa e a passabilidade da pessoa está muito ligada no mercado de trabalho. Os indicadores sociais estão mais ligados em outras questões, não por ser LGBT. Ou seja, a pessoa no mercado de trabalho, ela prefere pessoas, vamos botar assim, passáveis, se incubam novamente em prol da questão financeira. Então, um olhar que a gente precisa ter cada vez mais e aí é indiscutível em torno de política pública é que esses fatores sociais que não são passáveis é olhar, na verdade, o contrário. É olhar para esses fatores sociais que não são passáveis e afetam mais as pessoas que não têm passabilidade. Deram para pegar a mensagem? Eu acho que fui. Eu fiquei voltando nisso. Não sei se foi muito, mas é a mensagem. É uma questão é uma questão. Não, agora não tem tempo, não. Mas vamos lá. E, resumindo, só para a gente passar para algumas ações, é o seguinte, como a gente consegue resumir? Quais são os principais problemas? Três problemas são principais dentro do mercado de trabalho e dentro do espaço educacional. Primeiro é a violência. Então, a violência foi um fator fundamental, seja no mercado de trabalho, seja no espaço educacional. Ela é grande. Violência, seja da sua forma, física, psicológica ou verbal. Então, isso é uma coisa que tem que ser enfrentada claramente. Dois, canais de denúncia. Então, a gente, como muitas vezes pessoas de setores públicos, a gente tem que incorporar esse canal de denúncia, ser vetores de denúncia e utilizar esses canais de denúncia e fomentar. Então, muitas vezes, nas oficinas, a gente fala assim, pô, a gente tem, cada vez mais, a gente teve até uma questão na Isto É, do mês passado, em maio, se não me engano, que fez todo um trabalho sobre governança LGBT, não só LGBT, mas governança da empregabilidade. E diversos fatores foram levantados dentro da revista, incluindo que, quando a gente olha intersetorialmente, então, pode ser hoje gay, branco e de uma classe social maior, enquanto outra pessoa pode ter negra, mas de uma alta sociedade, uma classe social maior e assim por diante. Então, essas questões e as diversas questões, elas estão dentro da situação de governança e elas devem ser olhadas transversalmente e não só, assim, a proposta era essa, de olhar essa questão da transpassabilidade de todas as questões sociais para fazer um ambiente de governança dentro das empresas, para fazer um ambiente melhor e mais seguro, para que isso traga mais, enfim, produtividade, segurança, entre outras questões. E aí foi trabalhado isso dentro das oficinas. A grande questão era exatamente isso, canais de denúncia. Era fornecer canais de denúncia em um ambiente seguro para as pessoas poderem estar mais tranquilas e exercendo o seu trabalho. E isso afeta exatamente a questão da expulsão barra, como o João falou também, a evasão. Então, as pessoas se evadem, mas acabam sendo expulsas na sua essência por causa dos ambientes escolares, por causa da violência. Se oito barra nove em cada dez, especialmente pessoas trans, são expulsas do seu ambiente escolar, a gente precisa de uma política pública exatamente voltada para a questão da violência. Então, a gente, por exemplo, tem também uma lei, isso volta exatamente para isso, a gente tem uma lei do MINK, o MINK estava até falando, mas tem uma lei da escola sem mordaça no Rio de Janeiro, que está vigorando desde 2021, se não me engano, ou 2022. Mas ela está vigorando no Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro é um pioneiro nisso. Mas a questão é, como o Claudio falou, cadê a Secretaria de Educação que a gente estava aqui presente? Ou seja, você tem a diretriz, você tem a estrutura, mas essa estrutura não é implementada de alguma forma. Então, falta a questão da implementação, falta a questão da execução dessa política pública, que é exatamente para vencer essa violência. E aí a gente chega exatamente, que ações estão voltadas exatamente para isso? Que ações estão enfrentando esse problema que a gente está exatamente falando? um resultado que a gente viu, a gente levantou basicamente 40 ações só no Estado do Rio de Janeiro, seja de âmbito estadual, seja de âmbito, desculpa, de Estado federal, seja do âmbito estadual. E aí a gente não se ateve a questões históricas. Na verdade, qualquer questão que aparecesse. Também não era uma ação específica. Olha só, uma ação realizada dentro de uma secretaria para vencer determinada coisa. E fez ali. Ou uma ação social feita para atender 20 mulheres trans em determinado lugar. Não, eu quero um projeto. Um projeto com início, meio e fim. E uma coisa coordenada com o orçamento. o que aconteceu com esse projeto? Porque isso também, essa institucionalização em termos da organização, seja ela pública, privada ou terceiro setor, faz com que a gente olhe para essa ação enquanto projeto não como uma ação isolada, mas sim como uma coisa institucionalizada. Ela tem uma resolução, se for pública, ela tem uma questão de institucionalização. Então, por exemplo, a gente vê o Rio de Simofobia. Ele teve uma criação na sua história. Ele hoje é lei, mas não sempre foi. E essa institucionalização é gradual e é uma conquista. Então, a grande questão aqui é o quanto essa institucionalização, e isso está enquanto projeto, é importante, está lá dentro do setor público. Então, a gente olhou e viu 40 ações. A grande questão é 78% delas voltadas para o acesso. Então, eu queria me colocar pessoas LGBT dentro do acesso. Desculpa, dentro de empresas e locais de trabalho. Enquanto 17% estava para a permanência. Ah, mas é um número pequeno? É um número pequeno. Então, a gente viu. Existe um gargalo, como o Sérgio falou, voltado para a permanência. Óbvio que o gargalo maior é o acesso, mas também tem que olhar, porque senão a gente fica num ciclo vicioso, olhando só, cachorro olhando para o próprio rabo. a pessoa entra, a empresa não está qualificada para receber, logo, a pessoa é expulsa por mil fatores da empresa e aí, automaticamente, ela volta procurando emprego e aí volta para novamente. Fica nesse ciclo vicioso eterno. Tanto é que a gente viu que a permanência das pessoas LGBT no mercado de trabalho é pouca. Então, fica razoavelmente baixa. e outro dado que assusta é que 47% dessas ações são realizadas pelo terceiro setor, ou seja, pessoas, novamente, terceiro setor, realizam projetos. Eu nem falo de ações. Ações a gente vê uns montes, mas eu estou falando projetos. Assim como esse projeto Conexão Brasil, projetos com início, meio, fim, ou seja, esse número poderia ser muito maior se a gente levasse ações, mas só que a gente não teria como monitorar resultados, inclusive. E a gente pergunta, por que tem 47%? E o público, por exemplo, que nem o secretário tinha falado, só responde por 32% das ações. Então, a grande questão é o público ser um estimulador dessas ações, ser um regulador, ser um fomentador dessas políticas. E aí, a grande questão que estava até falando até o Sérgio e o deputado Carlos Mink era como o setor público pode ter e fomentar essas ações. Então, beleza, é através de lei, é só a alternativa é a legal, é a única alternativa que a gente tem de estruturação da política pública, é a única alternativa que a gente tem ou a gente pode fomentar como a própria Secretaria de Trabalho e Renda fez, criando um posto avançado na implementação da política pública. Então, são questões que a gente traz para entender onde essas políticas públicas têm os seus maiores gargalos. E, a partir disso, a gente entende e tenta enfrentar esses lugares. Então, a gente já identificou esses dois gargalos e, para entender perguntas e deixar como perguntas no ar para debates na mesa, são as seguintes. E, de que forma esse poder público, e a gente já está levantando isso durante todo o debate hoje, é bom porque as perguntas vão no sentido daquilo que a gente já levantou e já debateu. De que forma o poder público e as empresas estão fazendo para resolver esses problemas e suprir essas lacunas da empregabilidade da população LGBT? De que forma essas ações estão realmente direcionadas para esses fatores de risco, esses problemas? E, de que forma nós, do terceiro setor, podemos, enquanto ativistas militantes, fazer a fim de resolver diminuir ou até mesmo cobrar essas ações públicas? Ou seja, o público está com 32%, mas de que forma o público pode aumentar? De que forma as empresas podem aumentar seus projetos através da gente, do terceiro setor? Então, é isso que eu deixo de perguntas e instigação para debate. Muito obrigado e pela presença de todos e todas e todas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente... Oi? Estão me ouvindo? Sim, né? Eu vou priorizar a fala das pessoas que estão aqui prestigiando o evento. É só colocar que eu acho que, historicamente, o acesso à educação ao trabalho faz com que as pessoas sejam vistas como sujeitos de si. É reconhecida a cidadania através do trabalho e da educação. Então, essa pesquisa, a execução do projeto Conexão leva a gente para um lugar muito sensível e, ao mesmo tempo, muito importante de a gente pensar em quanto o reconhecimento da nossa população precisa ainda avançar para que a gente pense em questões de permanência em acesso ao espaço escolar, ao mercado de trabalho, porque, quando a gente pensa em reconhecimento de si e acesso a esses locais que estão envoltos da burocracia do Estado, a gente não consegue fazer uma matrícula, a gente não consegue se registrar numa empresa sem uma carteira de trabalho, sem uma identidade, e na execução, principalmente, no acesso dos usuários aos cursos de qualificação técnica, como o Rogério já falou, são questões ainda que atravessam de uma forma muito sensível à nossa população, principalmente quando a gente fala de acesso ao trabalho e acesso à educação da população trans. E aí, quando eu falo da população trans, são as pessoas também que são não-binárias, os homens trans, as pessoas transmasculinas, as mulheres trans, as travestis, as transexuais. Então, a gente vê que a situação de documentação é algo que ainda atravessa de forma muito material. Ao mesmo tempo que a gente precisa da materialidade da questão do dinheiro para que a nossa população saia da situação extrema de vulnerabilidade, ao mesmo tempo essa materialidade nos atravessa de uma forma com que a gente pense, de fato, o acesso e essa permanência na acessibilidade desses direitos. A documentação para a gente poder exercer as nossas funções cidadãs e estar, assim, disputando o mercado de trabalho e a qualificação profissional. Eu vou passar a palavra para o Jordan Lessa para fazer seus comentários, responder suas provocações. Vamos priorizando as pessoas que chegaram agora. Bom, deixa eu ficar em pé um pouquinho, porque a pressão está alta. Você falar sentado é um pouquinho pior. Ela hoje me pegou de surpresa duas vezes. Primeiro que eu não estava preparado para falar e, segundo, que eu não sabia que ia ser o primeiro. Vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Saúde à mesa. Eu anotei aqui algumas coisas como vocês estavam falando. Eu acho importante começar repudiando, em nome do Ibrat, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, o absurdo do veto ao reconhecimento da importante história do Grupo Arco-Íris. E eu quero deixar, junto com esse repúdio também a esse veto, o meu agradecimento pessoal, enquanto o Jordan Lessa não é o Ibrat, sou eu falando e agradecendo ao Arco-Íris e a todos que compõem o Arco-Íris, porque a minha história começou lá, em 2014, lá na Casa Laura Alvim, com o Arco-Íris. Eu não vou esquecer nunca disso. Fazer um resgate histórico também é importante. Eu gosto sempre de saudar aqueles que vieram antes de nós. acho importante os que estão por vir, mas eu não posso esquecer, como lembrou Carol da Margem de Margem, que eu conheci, Alessandra Maqueda, que faz uma falta tremenda, e do meu paisão, João W. Nery, que eu nunca vou deixar de falar dele. É por causa dele que eu existo. E aí eu vou começar implicando, que eu sou desse, eu sou implicante, e eu não ouvi em momento nenhum, a não ser agora, falar de homem trans. Eu ouvi falar de tudo quanto foi política, de tudo quanto é estatística, mas eu não vi em momento nenhum falar de homem trans. E, mais uma vez, vou perguntar, até quando a gente vai fazer isso? Esse papo de que eu não estou vendo vocês, que eu só estou vendo você, porque eu não estou vendo os meninos, não cola. Porque, quando a borracha baixa, ela baixa no lombo de todo mundo. Eu, quando estou nos espaços que eu reconheço o meu privilégio de adentrar em alguns espaços, eu falo das travestis. O tempo inteiro, quem já me viu falando sabe disso. até nos vídeos eu falo das travestis, porque eu me considero uma costelinha delas, não é pelo viés bíblico, não, mas é porque tem a luta feminista, a luta transfeminista, a luta das travestis que vem antes da transfeminista, e aí vem a história dos homens trans. Então, é uma questão de reconhecimento à história das travestis, e eu nunca deixo de falar delas. Mas eu ando cansado de estar nos espaços, de ver falar de política pública, ver falar de inclusão, e eu não escuto falar de homens trans e trans masculinos. Da outra vez, eu falei isso, vou falar sempre, até que eu volte a ouvir. Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, ele falou do Projeto Garupa, eu conheço o Projeto Garupa, aí ele falou, 526 mulheres trans, dessas 523, 83%. Homem trans não? Trans masculino não? Sabe? Então, como é que a gente pensa na política pública? A gente fala de inclusão, a gente está pensando em falar para a empresa que ela tem que incluir, mas, quando a gente fala, a gente não lembra dessa parcela, a gente não fala dela. Então, a gente aí tem um buraco imenso, gente. Eu estou vendo aqui, eu sou um homem trans, acho que o único homem entrando aqui na mesa. Tem algum outro homem trans aqui? Assistindo? Não. Pois é, olha só, que coisa linda. Aí as pessoas falam assim, Jornal da 70, eu não sou 10, não dá para, hoje eu vim de Maricá, eu sou estagiário de assistente social, de serviço social, eu vim de Maricá, fiz dois atendimentos de manhã, vim correndo para cá, de meios próprios, eu e meu colega aqui, Vinícius, somos guardas municipais, temos um projeto dentro da guarda municipal, por isso estamos aqui, cumprindo inclusive uma OS de serviço, para não deixar ficar na falta, para eu poder reclamar, que é para isso que eu venho. Eu estou com 56 anos, eu estou ficando velho, eu posso reclamar à vontade. Eu sempre fui polêmico, e agora estou ficando pior ainda, meiatura, porque eu pretendo chegar até os 80. quando a gente fala, por exemplo, da UERJ, a UERJ, a nossa parceira, sim, temos lá Guilherme Almeida, é um homem trans, professor da UERJ, temos o Guilherme Almeida, tínhamos, mas ele estava em Brasília, ele está lá trabalhando, ele está falando, ele teve muitos anos na UERJ. Bom, deixa eu me apresentar, depois de reclamar para caramba. Eu sou Jordan Lessa, para quem não me conhece, eu tenho 56 anos, sou pai, sou avô, tenho três filhos, três netos, nasceu, o último agora está com uma semana, e sou também o pai bichológico, de cinco pets. Aqui no Rio, eu represento a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, sou guarda municipal há 25 anos, já entrei lá em 1998, sou representante do Ibrat, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, que agora está, graças a Deus, com assento no Conselho Nacional, está lá o nosso coordenador nacional, que é o Fabião Algardi, e a gente vem lutando muito, embora não pareça, embora não lembrem da gente, embora a gente não esteja esculpando os espaços, mas a gente vem trabalhando muito. E sou também membro da RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, que, embora as pessoas também não saibam, mas na Segurança Pública, temos, inclusive, uma organização nacional de pessoas LGBTIQIA+, que também tem assento no Conselho Nacional. Falando de empregabilidade, eu começo pelo reconhecimento das pessoas, que é muito importante, já falei da outra vez, vou continuar falando, que quando a gente fala, eu não sei, sinceramente, eu perdi uma parte do filme. Porque eu me lembro que na última Conferência Nacional, e no último ENAT, que foi em 2015, a ENAT foi o primeiro encontro nacional de homens trans. Foi acordado que seriam homens trans, mulheres transexuais, e travestis. Eu perdi essa parte do filme, eu reconheço, eu acho que eu não estava no cinema nesse dia, que mudaram essa parte, cortaram a parte do filme, e passou a ser pessoas trans e travestis. Quando você fala pessoas trans e travestis, você apaga homens trans e trans masculinos. Porque o senso comum, quando você vai numa empresa e você fala assim, pessoas trans e travestis, vagas para pessoas trans e travestis, eles estão sempre olhando pelo viés feminino, gente. Um homem trans que vê a vaga lá pessoas trans e travestis, ele não vai, porque ele acha que aquela pessoa trans e travesti que está ali dizendo é o viés feminino, é a mulher transexual e a travesti, não é para ele. E aí eu sei, eu não estou de maneira nenhuma invisibilizando isso, muito pelo contrário, eu sei que a luta das travestis e das mulheres trans é imensa, principalmente quando é da periferia e uma mulher negra. Eu sempre falo isso. Mas a gente não pode esquecer que homens trans também têm dificuldade. Nem todos eles têm a oportunidade que teve um Jordan Lerner na vida, que todo mundo olha hoje e acha que é muito bonitinho, mas ninguém sabe o que passou antes. Quando a gente fala da educação, a gente fala assim, evasão escolar, para mim é sempre expulsão. Sempre. Porque eu, apesar de ter nascido em uma família de classe média alta, para a época, de morar em Copacabana, eu não fui expulso. Ninguém falou assim para mim, Jordan, você não pode estudar aqui. Não. Eles foram aos pouquinhos me minando de tal forma que eu não me sentia confortável naquele lugar, aí eu saí e passei a ser população de rua. Hoje, o Jordan, que vocês vêm aqui, dormia na praça de Copacabana. O que salvou a minha vida foi a Guarda Municipal, por enquanto que pareça. Porque, na época que eu entrei na Guarda, eu não tinha nem o primeiro grau ainda. Eu terminei depois. Eu sou autodidata, fui fazendo... Na época, não era ex, era estudando, fazendo prova do Estado. E, já na Guarda Municipal, foi que eu fiz tudo isso. E aí, quando eu tenho a propriedade de falar da questão das mulheres lésbicas, porque até os 48 anos era dessa forma que eu era visto, e eu não apago o meu passado, porque eu acho que, como eu ouvi mais cedo, a nossa sociedade é machista. E eu passei por todas as violências que esse machismo faz com a gente. Da expulsão de casa, da evasão escolar, muito entre parentes, que eu acho que, quando você não se sente bem, não é você que escolhe sair. As pessoas é que vão usando de mecanismos para que você se sinta mal até que você fale que estão indo embora porque você está evadindo. Não. Eles estão expulsando, só que ninguém vai dizer que é expulsão. As pessoas mudam as palavras para ficar mais bonitinho, mas, no fundo, é a mesma porcaria. É igual ao tal do viés inconsciente, viés inconsciente, que é preconceito e discriminação. Mas, quando você vai falar na empresa, tem que falar em viéses para ficar mais bonitinho. Mas por quê? Bonitinho para quem? Para eles? Para eles não se sentirem incomodados quando a gente diz que eles são preconceituosos? Para eles não se sentirem incomodados quando a gente diz que eles estão discriminando? Então, eu acho que a gente tem que cutucar essas coisas. Então, eu acho que, para a gente começar a empregabilidade, a gente precisa ter esse cuidado. São homens trans, mulheres transexuais e as travestis. E esse homem trans, ele não é de transexual e transgênero, não. Ele já era, naquela época, visto como transmasculino. Aliás, o João Nery, que era um visionário, ele nunca disse que ele era homem trans. Ele dizia que ele era um transhomem. O trans vem daí. O João era um transhomem. Eu sou uma pessoa trans, serei sempre uma pessoa trans. Homem, bonito, alto, gordo, feio, baixo, magro. É adjetivo. Eu sou uma pessoa trans. E o João já falava muito nisso. E aí tem uma sugestão também, não só meter o malho. Eu tive, na semana passada, uma reunião muito interessante quando a gente fala de empresa. Claro que eu não vou dizer o nome da empresa. Mas eu acho que vale a pena a gente ter uma troca de ideia porque ela viu, ela fez um trabalho interno que ela entendeu que não basta você abrir uma vaga e chamar as pessoas, que é preciso manter as pessoas trabalhando, é preciso preparar os colaboradores, e todos os seus colegas de trabalho, criar um ambiente que seja saudável. E aí ela entendeu que primeiro a questão do nome social, a questão da retificação de prenome gênero e a questão das cirurgias. Mas como é que ela ia fazer isso de forma interna? Como é que faz essa pesquisa? Você não pode sair perguntando para as pessoas, você é trans, você não é trans, você não pode perguntar esse tipo de coisa. Aí ela fez uma jogada muito legal, ela fez externo. A empresa começou a participar de uma campanha externa, ajudando as pessoas que queriam fazer retificação de prenome gênero, custeando essa mudança, e a cirurgia. Ela foi primeiro para fora e depois, como exemplo do que ela fez lá fora, ela trouxe para dentro da empresa. Hoje, quando é possível, ela faz ajuda de custo e, quando não, ela paga integralmente a retificação de prenome gênero e a cirurgia dos seus colaboradores trans. Então, assim, o ambiente melhorou muito, o banheiro lá, ela tem o masculino e o feminino e eu tenho para todos. Então, assim, ela fez uma grande mudança. Eu acho que é uma empresa que vale a pena dialogar para saber como é que você fez isso, qual é o caminho, vamos fazer também. E ela não é única, tinha outras nessa reunião. Então, fica como sugestão de como é que a gente muda. Dentro do poder público, eu gosto muito de falar isso aqui também, que eu quero entender que tem a ver com o que eu falei antes. Por que as questões das trans nas comunidades no poder público não são pautadas? Por exemplo, na Secretaria de Mulheres do Rio de Janeiro, nós sabemos que existem vários projetos voltados para as mulheres, as travestis e as mulheres trans. Aí, uma vez, eu conversando com a Joyce, perguntei, que eu sou metido mesmo, por que a gente não fala de homem trans? Inclusive, teve um curso, que no curso estava assim no formulário. Como é que você se identifica? Travesti, mulher trans, homem cis, mulher cis, outros. era um curso para a inclusão e diversidade. Aí, eu escrevi para ele, depois eu liguei e liguei para o Tuftson também. Falei, vem cá, homem trans, nem no formulário, gente, aí foi demais na minha cabeça. E eu fico mais triste é que outros homens trans viram, mas ninguém falou nada. Aí, eu fico sendo chato do rolê, mas não tem problema. E aí, não tinha isso lá. E aí, eu fui conversar. A SEDES é a mesma coisa. Eu gosto muito do Tuftson. Na outra gestão, nessa gestão, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Mas é justamente por isso. Por gostar é que eu falo. Cadê os homens trans? Cadê os projetos para os homens trans? Quando eu perguntei na Secretaria de Mulheres, assim, mas é a Secretaria de Mulheres. Eu falei, legal, mas vamos pensar, nós não temos secretaria para os homens. e as demandas de homens trans elas são próximas ou são idênticas às das mulheres. Então, precisa ter ali uma brecha para que a gente também seja atendido. Porque como é que fica? Ah, é só para mulher, é só para travesti e mulher trans. Beleza. Aonde que os homens trans vão? Porque o homem trans gesta, o homem trans menstrua, o homem trans tem todas as questões. Tem aqueles que não vão se hormonizar, que não vão fazer cirurgia, aonde que a gente busca atendimento? Aonde que tem projeto pensando neles? Sabe? E a minha fala não é para mim, não, é para eles, não é? Porque a minha vida é outra coisa, mas a deles precisa, e eu vejo isso. Eu fiz um... Eu participei de um livro há pouco tempo, Diversidade e Inclusão. Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. E no meu capítulo eu falo exatamente disso. Eu peguei depoimento de alguns meninos que começaram a trabalhar, inclusive um trabalhou num shopping. E tem a tal da palavra que eu não gosto, da passabilidade, que para mim é leitura social, bem masculina. Ele estava trabalhando numa loja, só que tinha uma pessoa que trabalhava na outra loja e já tinha trabalhado com ele, conheci ele, porque ele trabalhava no serviço gerais antes de entrar nessa loja. Chamou a gerente dele e falou assim, você sabia que aquele menino ali não é um menino? Você sabia que... É, está de bigota, está de barba, mas não é não. A gerente mudou com ele, na semana seguinte ele foi demitido. Sabe? Então, assim, é uma dificuldade, por mais que você tenha a tal da passabilidade, em algum momento ela vai cair. É por isso que eu não me nego a falar do meu passado, eu não lego a dizer que eu era visto como uma mulher, eu não era visto como um homem, eu era visto como uma mulher lésbica. Eu passei por tudo isso, por isso que eu não nego, porque em algum momento essa passabilidade deixa de existir. Quando você estiver aqui numa consulta médica, onde é que você está? Na empresa, é preciso ir no médico. Como já aconteceu também, eu tenho um relato de um homem trans, que não é aqui do Rio, que ele trabalhava como pintor de ônibus numa empresa em Minas Gerais. Aí ele precisou fazer a cirurgia, foi fazer a retirada da mama. Ficou aqui, já estou terminando. Foi fazer, precisou dos 15 dias de atestado. O que a empresa fez quando ele fez? Era a F64, né? Botou ele na cota PCD. F64, transtorno, né? Botou ele na cota de PCD. Olha o perigo. Então, são pequenos... Ah, tem uma coisa que eu lembrei agora também, muito importante. Eu atendi, como estagiário de serviço social, uma pessoa que quer fazer a retificação de prenome e gênero para não binário, para a pessoa não binária. Aí eu fui conversar com a pessoa e falei assim, que eu gosto de explicar. Algumas explicações eu não tive quando eu fiz a minha transição, tá? A gente foi descobrindo na base da paulada. Eu tive o privilégio de conversar muito com o João. Aliás, eu sinto muito a falta dele por causa disso, né? Porque os mais novos conversam comigo, mas eu converso com quem? Eu... Cadê? Ele faz uma falta tremenda. E aí, eu conversando com essa pessoa que eu gosto de explicar tudo. Por isso que eu sou polêmico. Eu gosto de falar do ônus e do bônus. Que as pessoas acham que, ah, eu vou fazer a transição, vou fazer a cirurgia, vou mandar meu documento, aí vai acabar o preconceito e tudo vai virar um mar de rosa. Aí eu falo, não, peraí, não é assim, não. Vamos devagar. Você sabia disso, sabia disso. Essa pessoa em questão, eu falei assim, meu querido, olha só, você quer fazer a transição, você quer fazer a mudança, pré-nome, gênero, não binário, beleza, você já vai botar na sua certidão, mas você sabe que seu gênero vai continuar sendo masculino para tudo, né? Vocês sabiam disso? Vocês sabem disso? Não? Olha, está vendo? Está vendo? Tem eu que vim falar aqui, né? Isso aqui é bom envelhecer. Pois é, gente. Quando você faz a retificação lá do gênero que ainda está sexo na certidão de nascimento, vai vir não binário. Só que na Receita Federal não existe não binário. Tudo seu vai continuar no gênero anterior. Se for masculino, vai continuar masculino. Se for feminino, vai continuar. O nome vai mudar, beleza. Mas o gênero vai continuar o mesmo. Então, hoje de manhã, a discussão no atendimento era essa. Que eu estava explicando essa mudança, que não ia acontecer. Mas tem que mudar, porque eu estou fazendo... Não, não tem como. O sistema não está adequado. A luta da gente mudar prenome e gênero sendo binário e é difícil, não binário, então, vocês estão começando uma luta. Preparem-se, porque ela vai ser longa. Porque a gente está falando de Receita Federal. Da onde vem tudo. Você vai ter uma certidão escrita lá, sexo, não binário, com o nome que você escolheu. Mas, na hora de você ir no sistema fazer qualquer coisa, vai puxar o antigo. Baixa do seu alistamento militar, você não vai poder dar. Ele vai continuar. Porque o seu gênero lá na Receita Federal é masculino. E vice-versa. Então, são essas polêmicas que eu gosto de trazer para a gente refletir. Eu sou chato, sou polêmico, mas eu estou sempre à disposição para quem quiser ouvir um pouquinho mais. Era isso, para me alongar muito. Obrigado. Vou passar a palavra para a Cristiane Maciel, do Monitoramento do Rio Sem LGBTfobia. Por favor. Oi. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Cris Maciel. Cheguei no programa em 2014. Atuei em Niterói, Capital, Caxias, Santa Cruz. E hoje eu estou na coordenação de assessoria, técnica e monitoramento. A assessoria nasceu tem três meses, então, a gente ainda está na gestação dela aí, embalando. mas o que me compete aqui hoje é falar sobre as questões quantitativas. E aí eu não trouxe uma planilha com dados específicos, mas, pela utilização de todas as falas aqui presentes, eu fiquei refletindo sobre o que eu poderia trazer de contribuição para essa tarde de debate sobre empregabilidade de educação. E aí eu separei aqui na minha mente alguns exemplos de escuta que aparecem muito nas nossas planilhas como quantitativo. O João abriu aqui essa mesa falando sobre a evasão e o Jordão continuou falando sobre a evasão, mas eu repito mais uma vez que evasão realmente não é o termo certo, porque quando a gente pensa em evasão parece que simplesmente o indivíduo saiu, se recolheu porque não queria estar ali naquele lugar. E, na verdade, não é isso que acontece. Esses indivíduos são expulsos dos ambientes que eles estão porque não têm uma qualidade mínima de subsistência, como, por exemplo, o uso do banheiro e como, por exemplo, a socialização em alguns casos. Falando de educação, o que a gente mais recebia dentro dos centros de cidadania como um pedido de intervenção para continuar os estudos era que a gente conversasse com os reitores, diretores, professores sobre o uso do banheiro, que não podia entrar no banheiro feminino, não podia entrar no banheiro masculino, algumas escolas ofereciam o banheiro dos professores, mas, por uma questão afirmativa, era necessário que fosse incluído ou feminino ou masculino, como era determinado, e, assim, aquela luta ficava constante até que as forças eram minadas e essa pessoa era expulsa do colégio. E aí, uma outra questão também que aparecia muito quantitativo na nossa planilha de atendimento era sobre a socialização. Hoje, não mais, mas no período mais antigo, lá, 2014, quando eu entrei, eu observava muito isso, quando as adolescentes, adolescente já passa por uma turbulência porque a questão hormonal está em evolução e aí ela está ainda se identificando na sociedade, se encaixando nesses enquadramentos que a sociedade cria, e aí vem, de repente, a descoberta de uma transição e essa pessoa começa a ser diferente do que é normativo, do binarismo que a gente está acostumado a ter. E aí, quem sou eu? De onde eu venho? Como é que eu vou me portar? Com quem eu vou conversar? E aí também há uma exclusão social que, já que ela não se encaixa em nenhum desses contextos do binarismo, está numa transição, então, muitas pessoas começam a cometer o bullying e a exclusão social. E aí, por essa razão, ela não consegue estar inserida num acolhimento e aí acaba sendo expulsa do colégio. E aí, para a questão da empregabilidade, já num outro momento onde a pessoa deixa de ser menor e passa a maior idade, pensem vocês que, adolescentes com 14, 13 anos, não tendo nenhum tipo de acolhimento, não tendo educação, quando vai chegar para a empregabilidade, se torna muito mais difícil. E aí, os poucos que conseguem furar essa barreira pela resistência, por correr muito atrás e por vencer todos os desafios que são impostos, aí conseguem encontrar dentro do ambiente o mesmo problema do colégio, da educação, que é o uso do banheiro. Hoje, a gente já tem uma coisa um pouco mais pacificada de entendimento em algumas localidades, mas o território ele dita regras. Tem territórios que são totalmente acessíveis e tem territórios que são totalmente exclusivos. Eles excluem a pessoa de todo o âmbito de saúde mental e emocional que ela possa ter. E aí, no ambiente de emprego, todas as oportunidades, como o Rogério falou, são questões de colocar a pessoa num âmbito subalterno. o equiparamento salarial não existe, a visibilidade não existe, e aí, por mais que você tenha empenhos dia após dia, você não consegue o 100% que uma pessoa que está enquadrada ali na heteronormatividade consegue. E aí, eu acho que eu termino a minha fala aqui para dar passe aos outros colegas, que eu acho que isso era o que me competia. Gostaria de trazer esses dados mais específicos, mas eu acho que para a gente memorizar, quando a gente faz o discurso aqui, a evasão escolar, a exclusão, eu acho que a gente tem que colocar uma memória para a gente fixar onde é que isso atinge cada indivíduo que sofre esse tipo de violência. E aí, eu trouxe essas memórias para que a gente também pudesse refletir de que forma a gente pode conversar com quem tem essa relação de poder e que pode abrir caminhos para que sejam construídos políticas públicas sem ficar só na teoria, mas com exemplos pláticos que possam ser utilizados para a memorização. E é isso. Adriana Greta, da Rede Transbrasil. Boa tarde à mesa, a todos os presentes e a quem nos acompanha pela TV Alerje. Eu sou Adriana Greta, sou da Rede Trans. A Rede Trans é uma rede que tem em si muitos homens trans e são muito ativos, são parceiros, a gente trabalha com muita igualdade na Rede Trans e eu acho que, para a gente cobrar de fora, a gente tem que fazer o dever de casa. E a gente está aqui no papel de cobrança assim sempre e corrigindo, porque as entidades erram, são compostas de pessoas e pessoas erram. a questão, a gente aqui já discutiu muito e fica redundante, a gente falar das problemáticas, as problemáticas trans. Eu sei, o João sabe, porque estuda e vive, a Carol, que é a Cacau, sabe, a Darla, ele, nós todos, todos e todas e todes, sabemos a problemática da questão trans. a gente tem que parar de focar nos problemas, a gente quer solução, sabe, e a solução não está longe, a solução está na formação dos profissionais, da educação, porque ninguém ensina sem aprender, ninguém exerce nada sem aprender, e a gente aprende na escola. Se a escola nos exclui, a sociedade fará igual lá fora. Então, a gente tem, sim, professores maravilhosos, mas temos professores muito hostis, com as suas ideologias religiosas, seja lá o que for, e que praticam dentro da sala de aula. Isso tem que ser retirado de dentro da sala de aula, porque isso se nos expulsa desses espaços. Eu, como todas, passei por esse processo de evasão e barra expulsão, porque chega uma hora que a gente é humano e não aguenta mais. para a gente conseguir a segunda oportunidade, a gente precisa da primeira, seja onde for, seja na escola, seja trabalhando, como eu vejo na Fiocruz, Cacau sabe, você não tem uma segunda oportunidade se você não tiver a primeira. E isso acontece dentro da Fiocruz. Nós temos pessoas lá que têm suas problemáticas, como qualquer outra instituição terá, mas a gente tem que parabenizar essas instituições, assim como o Rio LGBT e fobia. Como é que a gente fala de LGBT e fobia se não incluir uma pessoa trans lá? Quer dizer, a gente só está na hora da sopa de letria? Não, a gente tem que estar na hora da sopa do trabalho, de botar a mão na massa, de ajudar a construir. Eu me sinto muito acolhida quando eu chego na Fiocruz, que eu faço parte da PrEP lá, e me sinto acolhida como já fui pela Cacau e por outras, pela Bianca, pela Cleo, pela Laila. Isso nos traz representatividade. Não adianta a gente falar de representatividade colocando um modelo trans em uma empresa, sendo que na empresa não tem ninguém que trabalhe. isso não vai adiantar, não vai resolver o problema social. Não é verdade? Então, a gente tem solução. A gente tem, por exemplo, um projeto que foi do Haddad, em São Paulo, Transcidadania, que eu conheço, tenho várias amigas que hoje estão inseridas no mercado de trabalho graças a essa primeira oportunidade. Tem algumas que não estão nem entre nós, mas tiveram a oportunidade de ingressar no sistema de trabalho formal. Então, a gente precisa, sim, cobrar do legislativo, e do judiciário que está, a obrigatoriedade dos estados e municípios de implementarem esse programa que é maravilhoso e ser mais incrementado, aumentado. A gente está tendo ele agora no Rio Grande do Norte, através de uma filiada da minha rede, que é a Rede Trans, da nossa rede, que é a Rede Trans, que é a Rebeca, que trabalhou com a Fátima Bezerra, que é governadora, mas lá está como emenda parlamentar. E, quando acabar a emenda parlamentar, se o projeto ainda não tiver andado, não tiver alcançado o que almeja, então, isso tem que virar lei orgânica, isso não é favor, isso é obrigação do Estado. Já que a gente, eu entrei no ensino público de educação há 40 anos atrás, e de lá também fui expulsa quando eu não aguentei mais, mas, na porrada, eu consegui concluir pelo menos o ensino médio, e depois tive que lutar pela minha sobrevivência. Então, as que não tiveram oportunidade e as que perderam a sua dignidade nesse percurso, elas têm, sim, que ter a sua dignidade restaurada para elas saberem que têm direito, elas são cidadãos, cidadãs, como qualquer outra pessoa. Então, é primeiro resgatar a dignidade das pessoas, principalmente trans, eu falo porque eu falo da minha população, é a que eu estou mais próxima, é a realidade que eu vivencio e a pele que eu carrego, é a roupa que eu carrego e a minha pele, que mesmo com passabilidade, o mercado de trabalho se fechou para mim e eu só consegui trabalho quando eu fui trabalhar por conta própria, porque antes ainda tinha a problemática da documentação, eu preenchia todos os requisitos da passabilidade, essa palhaçada heteronormativa, quando chegava na hora, a minha documentação não estava retificada e eu não preenchia mais a vaga de trabalho, por causa de um documento. Então, isso sim, foi um passo, foi um passo de inserção, tanto no sistema de educação quanto de trabalho, mas só isso não basta. A parceria é acolher, dando emprego. A gente não está pedindo esmola, a gente está pedindo oportunidade. Então, eu peço a todos que se deem as mãos, nós estamos como agentes de cobrança e o legislativo também tem esse papel de cobrança, tem esse papel de legislar por nós, porque nós votamos, nós pagamos impostos, nós temos obrigações e, portanto, temos direito e temos que cobrar por eles, não como favor, como obrigação do Estado, como obrigação das organizações público-privado. A gente pode trabalhar no público-privado, que é muito importante, inserir as pessoas trans, LGBTs e pessoas trans como um todo, sim, no público-privado. Essas parcerias têm que ser fortalecidas, senão a gente vai ficar enxugando gelo. A gente vai ter emprego, mas não vai ter seguridade. Eu tenho emprego, mas a minha seguridade quem faz sou eu. E as que não tiveram essa força, não tiveram as oportunidades, que eu tive. E aí a coisa se afunila, como o João falou no início da mesa, que vai se afunilando quando chega em uma pessoa trans, como a Carol, que é uma menina periférica, suburbana, negra. Então, se não for um LGBT também, que está em um espaço de poder, dê a mão para uma cacau, para uma darla, para qualquer uma que seja, que esteja precisando, ela não vai ter a segunda oportunidade. Ela vai morrer antes da primeira. Então, a gente precisa muito cuidar um dos outros, uma das outras, nesse sentido. A que não puder dar emprego, cobre, para que quem possa dar, faça o seu papel. Muito obrigada. Boa tarde. Gostaria de chamar a professora Ana Luísa Lima, por gentileza. Boa tarde. É bem difícil, não é? Falar depois dessa fala tão potente, poderosa, mas vamos lá, vou tentar. Eu fiz aqui algumas anotações, só que estou tentando abrir. Eu sou Ana Luísa, eu sou professora de um curso de produção cultural do IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu estou pró-reitora de extensão. Na pró-reitoria de extensão do IFRJ, a gente tem uma organização, e aí eu vou falar um pouquinho dela, mas antes, é porque, assim, como muita gente, ah, é o IFRJ, não, o IFRJ é um instituto federal, os institutos federais foram criados, na época em que o Haddad foi o ministro da Educação, foram implantados, nós temos institutos federais no Brasil inteiro. É importante a gente entender que no estado do Rio de Janeiro, nós temos dois institutos federais, que é o Instituto Federal Fluminense, ele fica no norte do estado, na sua maioria, os limites não são tão rigorosos, mas eles vêm até ali, Itaboraí. E tem o IFRJ, que é o instituto que eu represento. Por que eu estou dando essa prévia? Eu acho também que é importante vocês entenderem que a gente tem 15 campos, e, embora o Cláudio tenha dito que hoje a gente vai falar mais da capital, é impossível para mim não falar onde estão os nossos campos, ou seja, onde nós estamos inseridos. Nós estamos em Caxias, eu anotei, porque eu sempre esqueço algum, e aí depois isso me dá um problema danado. nós estamos no Maracanã, Realengo, Nilópolis, Mesquita, Caxias, São João de Meriti, Belfor Rocho, Paracambi, Engenheiro Paulo de Fronten, Resende, Volta Redonda, Pinheiral, São Gonçalo, Niterói, e um campus em Arraial do Cabo. Hoje nós temos mais de 18 mil estudantes. E lá nós temos algumas modalidades de ensino, que é o médio técnico, graduação, pós-graduação e EJA, além de cursos FIC e cursos de extensão. Por que essa prévia, eu acho que ela é importante, porque, primeiro, que o acesso, quando nós vemos ali na exposição da pesquisa, o acesso, o acesso, ele é franqueado. Todo mundo é concurso ou inscrição em edital, quando é um curso FIC, e todo mundo pode entrar. a Alessandra Maqueda foi nossa aluna, foi aluna da produção cultural. Então, o acesso, ele é um acesso que ele é para todo mundo. A permanência é a questão. Quando falamos de permanência, quando falamos de expulsão, não se usa mais a palavra expulsão na educação por conta do estatuto, por conta do ECA. não se pode mais expulsar aluno, não se pode mais expulsar estudante diante da lei. O estudante entrou, nós temos que trabalhar a permanência desse estudante. E é aí que falamos, é aí que perdemos os nossos estudantes. Eles se auto-expulsam, é a evasão, e essa evasão, ela está misturada a uma série de fatores. A pró-reitoria de extensão tem os núcleos na sua estrutura. Então, nós temos os NAPNIs, que cada campus desse tem NAPNIs, NEABI e NUGEDs. Os NAPNIs tratam das questões ligadas às pessoas com deficiência, os NEABIs às questões raciais e os NUGEDs às questões de gênero. Todos os nossos campos têm um núcleo que tenta trabalhar com os nossos estudantes, que tenta acolher os nossos estudantes e que trabalha também com o corpo docente, com os servidores. E dentro da ProEx, que está ligada à reitoria, nós trabalhamos as políticas e nós trabalhamos diretamente com cada núcleo. Nós tentamos muito manter o nosso estudante, além de várias políticas de permanência que nós temos, como as bolsas, nós temos várias bolsas financeiras, de ordem financeira, com auxílio didático, com auxílio transporte, alimentação, moradia para os estudantes que vêm de outros estados. Então, nós temos, além das monitorias, nós temos esses auxílios. Mesmo assim, tudo isso ainda é muito pouco. desculpa. E nós travamos numa questão que é fundamental, que é o treinamento do servidor. E o servidor, estou falando do servidor, estou falando do servidor administrativo e do professor, do docente. Eles são concursados, todos são concursados, e nós empacamos aí, porque só o núcleo não é suficiente. Meia dúzia de pessoas no campus tentando dar conta de todos os problemas relacionados, todas as questões relacionadas à diversidade, e é muito pouco. Nós temos estudantes que entram e que fazem dentro do curso a transição. E nós trabalhamos com esses estudantes, nós encaminhamos para os setores adequados, mas ainda é muito pouco. Um caminho que eu vejo agora muito recente, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o IDPN, Instituto de Defesa da Pessoa Negra, que é uma ONG de advogados negros e que trabalha as questões raciais. E nós agora estamos fazendo mesas redondas com eles em todos os nossos campos, onde eles falam da questão do racismo no ambiente escolar. Porque nós precisamos também de ajuda. Nós temos as vagas, nós temos como oferecer oportunidades. isso é possível para nós. Mas dizer que nós estamos 100% preparados, 50% preparados, nós não estamos. É uma luta, é uma luta daquela meia dúzia que vai ali, que trabalha com aquele professor, aquele outro mais resistente, e vai para os colegiados, e vai para o confronto, e briga dentro da instituição. mas nós realmente, eu acredito que só o trabalho em rede é possível. Nós, sendo uma instituição de ensino, em rede com toda a sociedade civil, com todas as organizações, porque nós precisamos também da ajuda de vocês nesse processo de sensibilização. Nós temos uma coisa também que nós estamos fazendo agora, começamos agora há dois anos, que todo mundo que entra, os novos concursos, eles passam por treinamento, então eles passam por sensibilização em todas essas áreas, na área ligada à deficiência, às questões raciais e às questões de gênero. Então, a gente, porque uma esperança para a gente é que o novo servidor chegue e a gente já diga para esse novo servidor que ele tem que ser diferente porque a gente é uma instituição que quer fazer essa diferença. Mas, mesmo assim, é isso. É um dia de cada vez, é um trabalho ali no miúdo e assim a gente vai seguindo. Mas, realmente, eu acho que parcerias são fundamentais. Poder estabelecer novas parcerias, poder estabelecer novas redes é fundamental. para a gente poder dar maior visibilidade a essas oportunidades, os nossos concursos são públicos, as nossas inscrições no EJA, a gente pode fazer uma divulgação, eu me comprometo a gente poder passar para vocês, cada vez que abrir um concurso, e vocês poderem dar visibilidade para a comunidade, para a gente poder estar recebendo esses novos estudantes em todas essas modalidades de ensino, mas também a gente poder contar com vocês nos nossos campos, a gente levar vocês nos campos, a gente poder abrir esse espaço de debate, de conversa, de forma que vocês nos ajudem na formação desses profissionais que trabalham com esses estudantes. Eu acho que, tentando ser bem sintética, era isso que eu queria dizer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e aprender tanto com vocês. Passar a palavra para a Darla Muniz, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Está saindo, Mariana? Para quem não me conhece, eu sou a Darla Muniz. Hoje eu venho falar pelas travestis prostitutas, porque até agora eu só ouvi falar sobre travestis, mas o povo esquece que a grande maioria das travestis ainda estão nos pontos de prostituição do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E queria agradecer ao Hernando Alexandre, nosso superintendente, pelo convite, depois do meu manifesto nas redes sociais, por não ser convidada para eventos parlamentares dentro da Alerje. Eu, como uma liderança trans que venho abrangendo 196 travestis prostitutas das esquinas do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. E sobre empregabilidade, eu acho que é muito difícil a gente falar sobre empregabilidade, sendo que muitas dessas travestis não sabem nem ler nem escrever os seus próprios nomes. E falar também sobre estudo, sendo que existem diversas compulsões até a gente chegar ao estudo, inclusive a família da gente não entender a identidade de gênero que a gente vem trazendo e a gente ser apontada até mesmo por elas. E quando a gente não tem o respaldo da nossa família, a gente se encontra perdida no mundo. E quando a gente se encontra perdida no mundo, a gente não tem oportunidades. Então, não tem como a gente falar de mercado de trabalho e muito menos de estudo se a gente não sabe quais são os traumas dessas travestis, ou melhor, os nossos traumas, porque eu ainda sou uma travesti de 25 anos que, após 13 anos pelo sistema e pela população cível, me sucumbi dentro de um colégio municipal e, após um colégio estadual, eu saí. E, após 13 anos, eu venho tentando me capacitar para que eu possa bater de frente com o sistema, porque o sistema nunca quer ainda dar voz de falar para a gente, porque dentro do sistema tem aquela coisa do politicamente correto. E a travesti nunca é politicamente correta porque a gente já é uma imagem marginalizada. A gente já perde um ponto por ser travesti. Então, a gente vem lutando por essas políticas públicas sozinhas, porque muitos dizem sobre políticas públicas e essas políticas públicas não chegam até a categoria T. Então, eu peço que vocês sejam mais sensíveis quando vocês verem travestis na plateia, vocês sejam mais específicos. Não usem o politicamente correto e muito menos os termos adequados, porque muitas vezes a gente não vai entender e vamos ficar flopadas dentro da ideia que vocês querem passar para a gente. E, para a gente falar sobre empregabilidade, voltando lá novamente para as travestis, para a comunidade ter, que somos nós, as putas, que ainda vivemos nos nossos corpos, nas esquinas, sofrendo diversos preconceitos, não só a transfobia, porque o sistema fala sobre a transfobia, mas nem o sistema sabe o que é transfobia, porque eles não podem falar sobre uma vivência que eles não venciam. Ninguém pode falar sobre prostituição que está nesse auditório, porque ninguém se prostitui, a não ser as travestis que estão aqui. Então, eu peço que vocês entendam melhor os nossos traumas para falar sobre empregabilidade ou sobre estudo, porque hoje eu, uma travesti de 25 anos, que sou presidente de uma instituição, que tomo conta, que sou considerada mãe de 196 travestis, ainda sofro preconceito dentro de um colégio estadual. E, se eu não tivesse um posicionamento ou um entendimento como eu tenho, e não soubesse me defender, não ia ser o sistema que diz fazer pela gente que iria fazer, porque isso não ia chegar até eles, como as políticas públicas que são feitas por aí não chegam até nós. Então, eu encerro por aqui e peço que as pessoas tenham mais sensibilidade com o nosso travesti, e englobem sempre as travestis prostitutas, porque hoje, na LAP, eu tenho uma associação que dou continuidade a um projeto social existente há 35 anos, que é o projeto da minha madrinha, Luana Murilo. Estou um pouco nervosa, mas estão conseguindo me entender? um projeto social existente há 35 anos, abrangendo 197, desculpe, eu falei 196, 197 cadastradas, e, por ser uma ONG não governamental, nós não temos ajuda de ninguém, a não ser de nós mesmas, e do nosso querido Hernando Alexandre, e alguns outros que vêm aqui. Então, eu peço que vocês não sejam seletivos quando vocês forem falar de políticas públicas para a comunidade, porque se vocês falam de políticas públicas para a comunidade de LBTQI, PA+, não sei como é que é, e esquecem da categoria T, vocês não estão sendo o quê? Vocês estão sendo o quê? Vocês estão sendo seletivos? Não, não, estão sendo seletivos. Se vocês dizem que estão falando por toda uma comunidade e esquecem da categoria T, vocês estão sendo seletivos, vocês não englobam toda a comunidade. Entendeu? Então, eu peço que vocês estejam mais delicadeza. Hoje, eu vim aqui só mesmo para apontar o sistema e falar que eu estou me preparando para botar a boca no trombone quando as coisas não estiverem de acordo com o que eu penso. Tá? Carol, uma palavrinha para a gente finalizar a mesa. Vou pedir para você, depois para o Sérgio e o João. Dá tempo? Eu vou ser breve, porque todas as vezes eu sou silenciada. Cinco minutos, um minuto. Estou brincando. Falar depois dessas mulheres inspiradoras para mim, porque antes de eu sentar nessa cadeira, respeitando todas as religiões que aqui estão, evangélicas, espíritas, tenho orgulho de dizer só sim, mulher negra, preta, transexual, espírita, sim, é a minha religião, assim como eu respeito as outras religiões. E na minha religião diz, Cris, que para ser rainha é preciso saber se entrar no trono. E antes de ser rainha para se entrar nesse trono, a gente apanha, a gente é expulso da escola, o nosso corpo traz marcas. Quanto das vezes, quando eu tinha meus 17 anos que estava começando o meu processo de travesti, porque antes de ser transexual, eu fui sim travesti, eu não nego a minha raiz de onde eu vim, eu fui para a rua para poder tentar sobreviver e não dei conta das calçadas. Então, eu tenho orgulho, sim, das travestis que são prostitutas, das transexuais que fazem programa para poder sobreviver, porque elas carregam a dor de sinceramente existir nessa sociedade. E os homens trans, Jordan, quando você fala que não é referendado, falado, eu me lembro quando o João W. Nélio, lá atrás, ele chegou para mim e falou assim, irmã, não esquece que os seus irmãos estão aqui. Então, da minha parte, e eu creio que de muitas outras pessoas que estão aqui, vocês são lembrados, sim, porque vocês fazem parte da nossa história, da nossa existência. Eu poderia falar aqui muitas outras coisas, mas uma só palavra me resume, gratidão às travestis, transexuais e aos homens trans que aqui estão para fazer política pública. Obrigado. Sem voz. Eu queria fazer um adendo que eu esqueci. Adendo? Adendo, Hernani. É porque eu sou uma travesti meio ignorante por não ter estudo. Voltando lá sobre o lance de empregabilidade, muitas de nós não temos formação acadêmica e muito menos um estudo. Mas hoje eu estou com uma travesti aqui que ela tem uma formação acadêmica, ela já é formada de técnica de enfermagem e agora eu digo, estamos falando sobre empregabilidade. Cadê o emprego dessa travesti? Quantos anos você é formada, minha filha? Você entende da seletividade? Então são coisas que a gente não pode deixar na teoria. A gente tem que realmente partir para a prática. Só isso, gente. Obrigada. 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 João. Eu não tenho nem... Está ligado? Está ligado. Está baixo, não é? Eu não tenho nem muito o que complementar e o que falar agora depois de todas essas falas, mas eu vou tentar dizer alguma coisa. Eu vim pensando muito, a gente teve aquela fala inicial antes, e eu vim pensando muito sobre o que eu falaria, o que eu diria aqui hoje. e são temas que me atravessam muito porque eu não estou atuando nesse momento dentro de uma sala de aula, mas eu sou professor, sou professor de história e eu gosto muito de marcar o lugar de onde eu venho porque eu sou a primeira pessoa da minha família que chega no doutorado, sou a primeira pessoa da minha família que fez um mestrado, fiz um mestrado, estou no segundo mestrado e fazendo doutorado. meu pai não terminou o ensino médio, nem o ensino fundamental, um homem negro, migrante, veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, a minha mãe também não teve uma educação formal, como a gente está conversando aqui, e chegar onde eu cheguei, eu sei que a minha educação, tudo o que eu passei, abriu muitas portas para mim, inclusive estar no lugar em que eu estou atualmente, trabalhando no lugar em que eu trabalho atualmente. só que também não foi fácil. Eu estava conversando esses dias com uma advogada que trabalha no nosso equipamento, e ela é uma mulher negra de pele retinta, lésbica, e ela falou que ela sofreu muito mais racismo no colégio do que lesbofobia. E eu, já por ser um homem negro de pele clara, eu sempre sofri muito mais homofobia do que racismo. Óbvio, nunca passei metade do que Darla deve ter passado, Greta, a própria Cacau, mas, quando a gente fala de educação, e é o que eu falei lá no comecinho, não é falar só sobre o acesso, não é só sobre chegar nos espaços, é sobre a permanência, é sobre garantir isso. A professora, qual o nome da senhora? Desculpe. Ana Luísa. Eu fiz uma especialização em estudos linguísticos e literários no IFRJ de Nilópolis com a professora Fabiana, foi minha orientadora, maravilhosa. E, infelizmente, eu tive que fazer toda uma alteração no meu projeto, porque eu estudei o Pajubá, que é uma linguagem utilizada pela população LGBT, mas foi criada pelas travestis nos anos 60, durante a ditadura militar no Brasil, com base no Yorubá, enfim. e eu tive que fazer toda uma alteração no meu projeto, porque o Comitê de Ética do IFRJ não aprovou a minha pesquisa. E todas as colocações que fizeram foram colocações extremamente transfóbicas. Eu, um homem, fiz, não tive como fazer uma pesquisa construída com pessoas trans e com travestis de queimados, que é de onde eu vim, porque a instituição foi transfóbica. e é uma instituição que tem uma professora trans, a Jaqueline. E, no próprio IFRJ de Nilópolis, havia uma outra professora, uma mulher cisgênero, extremamente transfóbica também. Então, eu estou trazendo esse discurso para falar que, mesmo chegando onde eu cheguei, é na estrutura. A gente não pode só sentar aqui e falar sobre ah, vamos garantir a entrada, vamos abrir edital, vamos chamar a professora trans para trabalhar. Como é que essa professora trans vai trabalhar no colégio que a colega dela é transfóbica? Entende? Então, é pensar como que a gente pode garantir a permanência das pessoas no mercado de trabalho, não só falar sobre edital de seleção. A proposta política que o Claudio apresentou com o secretário anteriormente aqui, que vai acontecer na próxima sexta, dia 30, não é isso? É incrível, de fazer um banco com os currículos de todo mundo, incrível. mas como que a gente vai garantir isso? Por exemplo, a gente tem uma pessoa formada e até agora o mercado de trabalho não se abriu para poder colocar essas pessoas, sabe? E acho que foi o Jordan que falou sobre isso, não sei se foi o Jordan que falou, mas alguém falou sobre como nós costumamos falar para a nossa própria bolha. Foi o defensor Helder, não é? Poderia ser o Jordan também, porque ele com certeza diria isso. E a gente faz isso, a gente fala para nós mesmos o tempo todo, a gente precisa falar para fora, a gente precisa começar a construir. Esse é um espaço extremamente importante para a gente refletir sobre, oxigenar ideias, pensar em caminhos, mas que haja, de fato, uma discussão e uma construção. Eu acho que os dados que o Rogério trouxe são fundamentais para que a gente comece a pensar, de fato, na implementação dessas políticas e na garantia e na realização delas, para a gente não ficar só na oratória, porque sentar aqui e ficar falando é incrível, mas a gente precisa também realizar esses direitos e garantir a emancipação da nossa população. É isso. Não, João, só para... Por isso que eu falei logo no início que a entrada é franqueada. O problema é a permanência. E foi isso que eu falei. Foi exatamente a minha fala. que o X da questão é a permanência e é a formação dos servidores. Porque, se a gente não conseguir trabalhar a formação dos servidores administrativos e docentes, a gente não garante essa permanência. Foi justamente nesse viés que eu falei da construção de parcerias e redes. Só para reforçar. Obrigada. o professor Sérgio. Tarefa difícil. Acho que é a última pessoa a falar. Bem, eu vou tentar ser bem rápido. Eu acho que a mesa foi uma mesa muito, muito interessante, muito potente, porque a gente teve informação, dados, pesquisa e também depoimentos. E depoimentos muito fortes. Então, o que eu vou fazer rapidinho, eu vou pela memória. já que uma memória que é uma memória de pesquisa que o Cláudio vai se lembrar e pode me ajudar, que são as pesquisas da parada. Bom, as pesquisas da parada, isso porque tinha uma parte sobre trabalho, tinha uma parte sobre discriminação no trabalho e violência no trabalho. Mas o mais interessante da pesquisa foi o modo como ela se originou, que foi uma proposta do Aquiris, o Cláudio, em 2003. Chegou e disse, vamos fazer uma pesquisa na parada. E eu estava lá na UERJ, envolvido num projeto de um centro de pesquisa, e topamos, fizemos em 2003, assim, a toque de caixa, repetimos em 2004. E essa pesquisa foi reproduzida em São Paulo, em Recife, em Belém, em Porto Alegre, em Buenos Aires, em Bogotá, na Cidade do México. essa mesma sementinha que aconteceu no Rio de Janeiro e que foi expandida e que já era uma proposta que eu acho fundamental, que era uma cooperação entre o ativismo e a universidade. Foi uma proposta do ativismo que a universidade abraçou e que deu essa quantidade de trabalho, inclusive, em vários países da América Latina, a partir dessa experiência. Eu queria deixar registrado isso porque eu acho que é importante a gente lembrar. Essa pesquisa que começa em 2003 deve ser engraçado revisitá-la porque as categorias deviam ser muito esquisitas, perto de tudo que a gente andou até agora. A questão dos homens trans, eu nem sei se se colocava em 2003 e como se colocava nessa pesquisa. Seguramente não. mas a questão das mulheres trans e travestis já aparecia de um modo gritante. A diferença dos níveis de discriminação, dos níveis de violência eram incríveis. Isso é uma memória, a gente pode depois um dia talvez revisitar isso. E eu acho, agora para os testemunhos, a primeira coisa eu acho muito interessante de como os testemunhos eles nos vão nos abrindo portas ou nos levando a certos limites que a gente não tinha nem pensado. Quando você traz a questão da prostituição, que para muitos é o trabalho sexual, é isso, a gente está falando sobre trabalho, a questão das mulheres trans e travestis está colocada, mas a questão da prostituição ninguém não tinha sido tocada. Porque é trabalho, não é trabalho. Bem, então há um moralismo que cerca tudo isso e não é visto como trabalho. Isso não é visto como trabalho. Então, assim, também tem que se pensar o que as pessoas fazem como trabalho e por que não é considerado como trabalho. Mas isso é uma... É só para mostrar como é a riqueza disso, dos depoimentos. E aí eu queria dar um depoimento meu, rapidinho, que é uma experiência positiva e que eu acho que tem a ver com a pesquisa, porque cada ambiente de trabalho, cada faculdade, cada instituto, é uma coisa, acho que isso tem que ser levado em consideração. Que tipo de curso, que tipo de empresa. Porque eu saí, eu fui fazer faculdade em 1971 1979. Bom, já faz séculos. E eu vinha, eu fui para Campinas, e eu vinha de uma cidade de 25 mil habitantes. Vocês imaginam o que eu imaginava que fosse homossexualidade? Para mim, era uma coisa assim, era indizível. Isso não se dizia, essa palavra não existia. Aí eu chego na faculdade de ciências sociais. Bom, é isso. assim como tem empresas e empresas, tem faculdades e faculdades. Ciências sociais na abertura política, aquela ebulição acontecendo. Aí eu entro em uma sala de aula de antropologia, que eu fiz antropologia, e tem lá uma professora, toda direitinha, professora. Aí ela começa, é bom, aí o curso era assim, o curso passava por questão indígena, questão racial, e chegava na questão da orientação, a gente nem tinha essa palavra na época, mas passava pela homossexualidade, era um tópico do curso. Eu me lembro do choque que eu tive quando eu vi que isso era um tópico a ser conversado numa universidade. Aí eu já estava, claro, já me assumindo como gay nesse processo. Mas assim, para mim era, gente, isso é discutível. Aí a turma tinha que se dividir em grupinhos para fazer um trabalho final. Aí todos os queers, esquisitos e tal, se juntaram num grupinho sobre a homossexualidade, porque você precisa escolher a questão racial, a questão indígena. Aí ela dizia, por que vocês não vão conversar com o professor Peter Frye, que trabalha com isso? Aí eu entro na sala, a gente, um grupo, entra, e ele diz, não, porque enquanto homossexual, aí para mim aquilo foi outro, como é que um professor pode dizer isso? Pois é, então, é só para dizer, é uma experiência positiva, é claro que é uma experiência muito singular, muito própria, deve ser a minoria da minoria, porque era ciências sociais naquela época da abertura, mas isso muda completamente, é claro que talvez eu não tivesse persistido nas ciências sociais e nem estaria aqui se isso não tivesse acontecido. Então, é muito interessante como uma pequena, um curso, uma professora, pode mudar, mudar muito, porque não é só mudar, enfim, a homossexualidade é dizível, mais tem a ver com o seu próprio processo de afirmação, da sua sexualidade, enfim, mas esse é o meu depoimento para me juntar aos depoimentos que foram trazidos. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente na mesa, fazer uma fala de um minutinho antes de passar a palavra para o Cláudio fazer o fechamento do evento. Eu partilho um pouco da fala do João, porque essa pesquisa me atravessa, porque, embora não esteja fora da sala de aula, eu também sou professora, sou professora de sociologia, sou da Ciências Sociais também, e os relatos fortes que apareceram aqui são muito parecidos, são iguais aos relatos das pessoas que foram atravessadas pelo Projeto Conexão Rio, seja quando a gente tratou do empreendedorismo, que é a fala da Greta, da Adriana Greta, trouxe muitas pessoas trazendo a questão de tentar empreender por necessidade, pela porta do mercado formal está fechada, a qualificação profissional através das ofertas de bolsa do Senac, a questão da documentação, a questão da gente ter que lidar toda hora com um sistema LGBT e fóbico que diz para a gente que ali não é o nosso lugar, e a gente tenta trazer alternativas ainda dentro de um sistema, ainda dentro de um projeto onde a gente precisa estar dentro, novamente, de uma estrutura burocrática, prestar contas para o governo federal e estar trabalhando dentro de várias legislações. isso só demonstra que a gente tentou estar o mais próximo da realidade da nossa comunidade, porque, não à toa, todas essas falas tão potentes, esses relatos que apareceram aqui são muito, muito irmãos dos quais apareceram para a gente lá dentro do Arco-Íris, quando a gente preenchia cada formulário de ajuda de custo, cada documento de matrícula dentro do Senac, quando a gente fazia cada roda de conversa para tratar dessas questões e a gente era muito questionado sobre olha, eu tenho... a gente tinha pessoas na qualificação profissional que tinham mestrados na Inglaterra, formados em marketing na França e estavam aqui no Brasil em situação de extrema vulnerabilidade, precisando dar dois passos, procurando uma qualificação profissional quando já tinha um título de mestre, por exemplo, para poder estar alcançando uma vaga dentro do mercado de trabalho e não tão à toa isso aparece na pesquisa, fala do Rogério, o alcance da vida acadêmica, mas que não reflete na remuneração oferecida por esse mercado de trabalho. Então, acho que eu queria só agradecer, fazer esse fechamento, esse diálogo que a gente se propôs a discutir enquanto projeto, a nossa atuação, que foi um trabalho extremamente comunitário, extremamente... A gente procurou, teve esse esforço e essa preocupação de dialogar com a nossa comunidade que está dentro lá do grupo. Essas pessoas foram alcançadas e que, quando a gente escuta a sua fala, Darla, é o sistema, sim, é o sistema, mas a gente, enquanto sociedade civil, não à toa aparece também na pesquisa, a gente tem assumido essa responsabilidade. Hoje você tem quase 200 travestis, mulheres trans, mas a gente não pode deixar de cobrar o poder público, o Estado, a legislação, as casas, enfim, as leis, elas precisam ser cumpridas, os atores dentro dos seus espaços, no legislativo, no executivo, no judiciário, precisam fazer o seu papel e a gente, enquanto pessoas acadêmicas, pessoas envolvidas com o movimento social, a gente está aqui para criar essa grande rede para a gente alcançar o exercício da cidadania plena. Cláudio. Obrigada. É só para uma coisa da questão do balcão da questão de serviços, que o João tinha até levantado, mas é só para dizer que a gente vai fazer isso no dia 30 e vai lançar isso no dia 30 com a questão aqui que a gente estava falando, mas é, e já para falar exatamente isso, porque não era uma questão, a gente não vai ser só um balcão de serviços, não vai ser só um lugar de ter o currículo, um balcão de currículo, mas também as empresas vão lá e ofertar já vagas. Então isso é muito importante já como uma coisa que a gente vai fazer, então é porque esse modelo de simplesmente balcão de currículos, a gente sabe muitas vezes que não é insuficiente nas suas questões. Então para já é uma questão que a gente vai divulgar, mas já dando aqui a questão para exatamente mostrar que tem um passo à frente, a gente quer exatamente vencer esse gargalo já trazendo as vagas e obviamente a gente vai como grupo e como projeto verificar também os resultados, olha só, quais são os gargalos permanentes, por que está acontecendo isso, o que está acontecendo aquilo. Exatamente o que eu ia falar isso, mas tudo bem. Pegou a minha fala. Tudo bem. Então, era exatamente nesse sentido, logicamente a gente está aprendendo, vai ser o primeiro posto avançado do Brasil, então ninguém tem a bola mágica para saber o que na prática, no cotidiano, vai acontecer. Vai ser lá no dia a dia, sabendo como a Darla falou, a relação com as pessoas trans, a relação dos trabalhadores, da Secretaria Municipal do Trabalho com elas, com a comunidade, é que a gente vai organizando e moldando a estrutura, a necessidade. Então, isso que eu estou falando, a prática, então, a prática primeiro, é balcão de currículo, cadastrar todo mundo que tem currículo, que quer buscar um emprego, que quer buscar um emprego, vai se cadastrar o currículo, não é só para fazer o currículo. Além de fazer o currículo, ela vai cadastrar o currículo para a oferta de vagas. Além disso, vai ser oferecido toda a última sexta-feira de cada mês, vai ser oferecido as ofertas de vagas para aquelas pessoas que já se cadastraram. Aí, nesse sentido, nós, junto com a Prefeitura, com a Secretaria do Senhor do Trabalho, nessa linha que o Rogério falou, as empresas, junto conosco, vamos olhar para esses currículos e vamos ver o que é possível a acolher essas pessoas para a vaga de emprego. Então, tem esse primeiro momento. O nosso papel, que é um papel difícil, e a gente vai precisar contar com a ajuda do movimento também, que é fazer a colação, a mediação, entre a relação da Secretaria Municipal do Trabalho com a empresa. e nós não estamos ganhando nada para isso. Quero deixar bem claro isso aqui. Não tem consultoria, não tem dinheiro, salário, nada disso. Nós propusemos isso à Secretaria porque achávamos que era importante dar um passo mais reto dentro dessa linha que você está falando, porque, senão, fica só uma conversa. E, realmente, isso difere muito alguns setores da gestão pública, como a doutora Patrícia, como a Hernani, como o secretário estava aqui, mas a maioria das pessoas de gestão pública tem uma postura protocolar de participar das atividades, das coisas, mas depois não transformar em nada, em nada material. Foi o que vocês resumiram aqui na fala concreta. Pegando o resumo, é que precisamos transformar as intenções em ações concretas para mudar a vida das pessoas. Isso é principalmente das pessoas trans. Outra coisa, que eu acho que a Darla está certíssima, eu falei para a Hernani, nem a primeira mesa e nem a segunda mesa. Então, todos nós, porque ela falou para todos nós e todas nós fazermos uma autocrítica e pensar como amplificar e incluir o debate das trabalhadoras e trabalhadores sexuais. Porque a gente não inclui. E aí eu estou falando a gente, a gente mesmo, todo mundo. É o sistema, como ela está falando. Porque o rio semofobia não inclui, a SEDES não inclui, o Arco-Íris ainda não inclui, o ERJ não inclui, o IF não inclui, o CFET não inclui, os centros ainda não incluem, porque é um tema caroço que a gente tem que enfrentar e discutir. Não inclui o centro da capital, não inclui o centro da Zona Oeste, não inclui o centro da Baixada, ou seja, não inclui ninguém. Então, é uma coisa para a gente acordar. Isso aqui não é para nenhum lugar, é para todos nós pensarmos como reconhecer o papel da trabalhadora sexual e trabalhadora sexual nessa lógica. Está nas pesquisas? Não está. Está nas propostas de inclusão profissional? Não está. Na estatística de violência. Não, mas de violência na estatística. Mas não transformar. Na estatística, eu quero transformar, como ele falou, queremos... Não, o João que falou. Estatísticas positivas. Não, você que falou. Tem que mudar para o contrário. Então, isso também é importante. Eu acho que é um passo. Talvez o rio-somofobia criar um núcleo para discutir especificamente a população trabalhadora sexual. Está na hora de a gente enfrentar esse debate como política pública. Acho que isso é um ponto. Talvez até tenha um encontro específico para debater o assunto. Queria deixar anotado aí. Eu vou... Não, deixa eu só terminar, que senão vou ficar desorganizado o que eu quero falar. Depois você fala. Naquele projeto que eu apresentei na biblioteca Parque, que vocês dois viram, eu falo da pauta das travestis na Jú. Mas você, mas a prefeitura não fala. Então, eu estou falando agora... Então, a gente pode pegar isso como uma receita. Mas eu estou falando agora, Jordan, Segurança Pública Municipal são os maiores responsáveis pelo... Jordan, mas o que a gente está falando aqui não é iniciativa de pessoas e de projetos. Eu sei, mas eu estou falando iniciativa de um projeto que você lidera. Eu quero que a Guarda Municipal, que ela fala, assuma esse tema de verdade. Queremos que a Polícia Civil e a Secretaria... Sim, mas eu digo que eu, você, ele... Beleza, mas a gente quer saber... Opa não é meu, eu sei, meu amor, mas a Guarda Municipal não assume. Tem portaria, mas isso não se materializa concretamente. Essa é a crítica dela e nós temos que reconhecer isso, que objetivamente ainda não se construiu nada material efetivo para a inclusão dos profissionais do sexo como política pública. Tem intenção, tem documento, tem a formação que tu faz, tem a formação que a gente faz, que fala, mas isso não se transformou em ação concreta para incluir, para pensar como... Por exemplo, tem países no mundo que já tem uma área reconhecida pela Prefeitura, que inclusive tem a Guarda Municipal na rua protegendo, que inclusive tem sinalização na Holanda, na Europa, na Alemanha. Então, é discutir muito mais do que a questão de violência. Pensar que existe uma profissão e que precisa ter uma política pública para reconhecer essa profissão. Isso é um ponto. A outra coisa, aí é uma provocação, companheira do Cefete, não, do IFRJ, não, é do IFRJ, que é assim, as nossas companheiras colocaram aqui, a gente queria de você, do IF, é porque, assim, tem os programas de Bolsa, tem os programas para a inclusão, porém, a nossa comunidade é LGBTI+, em situação de pobreza, e aquelas pessoas que não performam a identidade esperada, eu estou falando só do LGB, né, LGB, gays, lésbicas e bissexuais, e as pessoas travestis, transexuais, pior ainda, elas não conseguem nem sequer entrar na porta do IF, é um ou outro, e uma ou outra. Então, qual a iniciativa que a gente pode conversar com Rafael Almada para construir um programa específico de diversidade para a inclusão da comunidade LGBT nessas condições que eu falei, para toda a comunidade, porque tem que ter uma heteroidentificação, sim, eu não preciso, o Rogério não precisa, outros, mas pessoas trans em primeiro lugar, e depois as pessoas LGB, que não performam a identidade esperada pela sociedade, que são os andrógenos, não os binários, também não entram. Então, como que a gente pode, no campo da educação, dos institutos profissionalizantes, aproveitar que tem essas bolsas, que tem tudo, daqui tem 200 bolsas, vou criar uma cota para essas 30 bolsas aqui, vai ser para pessoas trans, e nós vamos criar um programa específico de supervisão, de acompanhamento, de acolhimento, para que essas pessoas entrem e permaneçam. Então, esse é o debate que a Greta e todos nós também feito, que a gente precisa agora avançar para, além da política universal de formação, para a diversidade que a gente está com a senhora da doutora Patrícia, a gente precisa também pensar agora ações afirmativas, para que essas pessoas entrem na estrutura, que o debate todo que essa mesa anterior falou é exatamente isso, ainda a estrutura não deixa nem entrar, para poder mudar isso, a gente precisa fazer a formação como a senhora falou corretamente, mas a gente precisa também, enquanto não consegue mudar a estrutura toda, para que as pessoas tenham um ambiente acolhedor, qual o programa de ação afirmativa que aquela instituição pode fazer para, talvez, diminuir a distância da pessoa até a porta de entrada daquele instituto. Então, acho que, e aí cabe uma relação com a associação de travestis transexuais, com a rede trans, com o Parco Íris, com os centros de referência, porque podemos ser um facilitador para essa conexão. Logicamente que eu sei que tem um concurso, que as pessoas passam para o concurso, mas a gente pode fazer um preparatório com a própria ajuda do IFE, para as pessoas entrarem em cada IFE, ter uma equipe de preparatório para essas pessoas, porque é esse o gargalo na educação. As trans e as pessoas LGBT que não performam a identidade, elas não conseguem nem chegar na porta e fazer toque-toque. Então, e se entrar, também fica pouco tempo, que depois não sabe o mecanismo. Quando entra, não, mas o problema é isso que ela está falando, não sabe o mecanismo e também não tem a estrutura para acessar o mecanismo. E depois que acessar o mecanismo, a estrutura para permanecer, eu vou fechar, Alexandre, a estrutura para permanecer no espaço. Para permanecer, a trans-cidadania que foi falada pela Greta, tinha o programa, por exemplo, para dar apoio psicológico, para dar apoio em saúde, para o apoio financeiro, uma bolsa grande. Não era grande, mas era uma bolsa razoável comparando com os programas que a gente tem. Hoje está em R$ 1.500,00 para a pessoa ir para a escola. Não tem nenhum programa. O máximo que a gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro com o nosso programa do governo federal foi R$ 100,00. É uma humilhação, R$ 100,00. A pessoa teria que fazer o curso no Senac três vezes por semana, doze vezes por mês. Não dava nem para pagar a passagem. A gente ficava sofrendo com aquilo, vendo as pessoas tristes, precisando, não poderiam. Então, isso não é para a senhora e não é para o IFE, é para todos nós. a gente vai fazer, Rogério, Alexandre e Paula, um seminário específico de educação, chamando todas as instituições do Rio de Janeiro, as universidades e as escolas técnicas, para a gente pensar especificamente o que faz com isso. Porque nem mesmo espelhada, por exemplo, no edital de terceirizada, você tem travesti transexual trabalhando, você tem gays e lésbicas trabalhando. Então, a coisa é muito estruturante. Na universidade também não tem. Não nada. Então, a gente precisa realmente dar uma revolucionada. E hoje, o objetivo nosso, a gente alcançou, que era esse. Que era colocar as duas mesas, as pessoas se falando e dizendo ali, no front, as suas posições. Porque daqui é que tem que surgir outras questões para a gente avançar. exatamente o que ele está falando, o Jordan, com relação a homens trans. Isso é um apagão na política pública. As trans reclamavam, há muito tempo atrás, da invisibilidade. Hoje, já tem uma visibilidade, mas não tem materialização em ação. Os homens trans estão na fase anterior ainda, que é discutir a visibilidade. Que, quando vai se dialogar os gestores, o que se faz, o que se não faz, não tem nem menção. Então, isso é um processo também entre nós, na nossa sopinha de letrinhas, nós vamos ter que avaliar em que níveis de dificuldade cada segmento da comunidade tem. E aí, Hernani, fica aí o encontro para pessoas trabalhadoras sexuais. Vou jogar isso para o senhor Carlos Tuxo também, como coordenador especial da diversidade, discutir o tema. São os gestores, então, também, cada um assume o seu BO. Mas eu queria, então, agradecer essa mesa linda, chamar o Hernani aqui para fazer uma fala final. Ele me falou que, no meio do caminho, aqui eles tiveram que ir atender um caso de violência. Então, vocês veem, dentro de um encontro, discutindo a inclusão, ele tem que pegar uma equipe para levar para algum lugar. Então, para vocês verem como é o dia a dia. Mas, assim, é só um passo que a gente precisa pensar. Não chegamos ainda, não vou passar para ele agora, vou fechar, passar para ele mesmo e para ele fazer a fala. Bom, gente, é bem rapidinho, só para vocês entenderem. Eu fiquei ali a todo momento no telefone, eu tive que tirar duas pessoas da equipe também, são advogados nossos, do programa, porque, nesse momento, tivemos três pessoas trans sendo encaminhadas para a quinta DP. Então, é só para a gente entender que, no momento aqui, de duas, três horas de um congresso, de um evento, de um seminário, os nossos corpos, mais uma vez, sendo vilipendiados e açoitados e levando, muitas das vezes, para uma delegacia sem a gente entender o que está acontecendo. Se eu não me engano, tanto o doutor Rafael, que aqui estava, junto com o Davi, que também foi para lá com ele, e a doutora Maria Eduarda Aguiar, que é presidente do Conselho Estadual LGBT e também advogada. Então, é isso, eu acho que é trabalhar em rede, sermos cada vez mais uníssonos, estarmos juntos mesmo, porque as coisas acontecem. Então, é esse o propósito. Quero muito agradecer aqui a Darla, a Greta também, a Greta, porque vocês trouxeram para a gente hoje, talvez, um oxigênio, porque a gente vive muito no automático e não pensar nessas pautas. Algo que Darla está sempre no programa, dialogando com a gente, sempre no programa. A gente tem uma equipe de técnicos da psicologia fazendo um serviço de atendimento às meninas, mas não só isso, é pensar também na segurança dessa nossa comunidade, e dentro desse recorte T, que é muito importante para todos nós. É isso, meu, muito obrigado e um grande beijo. Vamos tomar um café, vamos fazer uma foto final. Gente, vamos fazer uma foto final, mas eu queria convidar vocês amanhã. Vai ter um debate, vem Darla, vai ter um debate amanhã na Biblioteca Parque, às 17 horas, vai ser lançado um manual de cristianismo LGBT, vai ter uma pessoa intersexo falando sobre a experiência dela de tentativa de reversão, vai ter pessoas trans e lésbicas falando também, nós vamos estar com a cineasta americana participando, então vem, vamos tentar, gente, todo mundo aqui juntar, bora? Vem todo mundo.